Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Até ontem, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Uma, tá ligado? Acho que o CJ tá ganhando tempo. Coisar, tá ligado? Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Não pode, não pode. Nossa, tá ligado? Nossa Senhora, mano. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Tá bom. Aqui, ó. Eu vou entrar no teu burrinho. Cara, cara. E aí, mano. É isso, rapaz, tá ligado? Eu vou entrar no meu personagem. chat. Mas se eu vou entrar no meu personagem. ó. Que? Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Cara, eu vou entrar no meu personagem. Vamos embora, vai embora, vai, peraí, 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 peraí. Mano Se eu pedir pra alguém me buscar aqui Ai meu Deus Vou tentar sair na moto Pera aí Parece que essa moto Foi deixada aqui A moto sumiu também Ai CJ É rapaziada Parece que aqui tem um cooldown Que quando você sai daqui A polícia já Se eu conseguir chamar um táxi Pelo menos Ó chamei um táxi Seu chamado foi atendido Aguarde Vem fudendo mano Chate se eu conseguir mano Cara eu vou ligar Eu acho que tem como fugir da prisão perpétua mano Se eu achar a chave Ah mano Mas já falaram que vai acabar Ah não A minha irmãzinha mandou A minha irmãzinha mandou No seu podcast Ei maninho Acho que você nunca vai ouvir esse áudio Talvez Mas Eu vou te salvar Eu vou te salvar Caralho Eu vou atrás de você Porra Você não vai ficar preso Essa bomba não Mano Eu vou atrás de você Relaxa Isso não vai acabar aqui Pode saber Pra quem não tá entendendo Eu mandei o último áudio Pra minha irmãzinha né mano Falando assim ó Ei irmãzinha mano Sou eu o CJ Bom eu prometi te proteger Mas Tô tudo errado Peguei uma prisão perpétua E provavelmente não sei quando eu vou sair Mas olha Você já é uma mocinha já Se cuida viu E Eu deixo você namorar Mas não namora qualquer um Namora um homem de verdade Um que vai te proteger E vai Guiar você E Eu te amo Fica bem irmão Não sei quando eu vou sair Ou se eu vou te ver de novo Mas Fica aqui Ai será que ele vai Mano Eu acho que se eu sair da arredonde... Não Tóxi Não Cara Eu tava aqui Eu chamei de novo O cara vai achar que é Trote velho Taxista vai achar até que é trote Ai O que eu tava vendo aqui Ai ontem do nada na cadeia Eu descobri que eu ia ser pai mano Você não pode abandonar a gente assim não Eu vou matar todo mundo que fez com você mano Pera aí Taxista Taxista Escuta Ei taxista Vem cá Vem cá Olha eu não posso Eu não posso sair daqui Mas A partir de agora Você trabalha pra mim Tá me ouvindo? Ai Esse aí É esse aqui no seu toba E aí? Qual que é o seu nome mano? Contonete Todo mundo me chama de contonete É contonete Um forte abraço mano Aí 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 É É Prisão perpétua é isso aí galera Bagulho é ouvir os últimos áudios e criar um personagem novo Vamos ver o que ela falou aqui Eles tiraram a única coisa que me importava aqui Eu não vou deixar isso assim mano Só espera um pouco Que eu vou te salvar Eu vou dar meu jeito pra te salvar Ah mano Que fofinha velho Será que eu falo alguma coisa? Ou eu deixo esse clima assim Chat? Antes de eu sair com o CJ O último áudio Aí ontem do nada A Sarinha me ligou falando que É galera Ficamos assim a season mano O Cid Ó o último áudio do Cid Pega no meu papo 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 Eu achei ele queria falar alguma coisa mó fofinha Valeu valeu irmão Te amo pra caralho Cê é doido É Chat não tem como achar a chave não mano É prisão perpétua velho Aqui é pra finalizar a season mesmo Se tivesse algum jeito a gente já saberia Bagulho é começar um personagem novo agora E Zapiar pela city aí Aproveitar o final de season mesmo Ó o último áudio que eu mandei pro Cono Chat Olha que fofinho Ah Mas eu sou o CJ Mano Deu tudo errado Sabe como é Mas Uma vez eu te disse Que A baguncinha não quer acabar Pelo jeito ela acabou Mas tomara que Mano é que eu tava chorando já rapaziada Um dia ela volte Mano Só tenho que te agradecer por tudo mesmo Não sei o que vai acontecer com a gente Ou Se um dia eu vou te ver de novo Não sei Mas eu sinto muita saudade sua Fica bem Fica bem irmão E É uma baguncinha mano Até mais Caralho rapaziada E foi assim o final de CJ Cono Tá aí mano Minha última live com o CJ né mano Até eu virar a season É Dá uma última olhada pro CJ aí galera Acabou mano Não tem o que fazer mano É isso Hora de criar um novo personagem mano Ou jogar com o Flavinho né Ai CJ Eu não consigo quitar véi Ai cara Como eu amo meu web boneco cara Sou eu Sou eu CJ mano Sou eu CJ mano Como eu amo meu web boneco cara Tô maluco É isso Bora véi Criar algo novo Ó véi Meu urro tá enchendo d'água aqui véi Muita alegria que esse personagem me trouxe véi Obrigado geral que tá deixando o like aí hein mano Se bater sem casão de like ainda Eu vou fazer live amanhã aqui mano Agora eu não tenho plataforma mais Não tenho emprego Acabou tudo Acabou Ai cara Bom Eu vou criar um personagem totalmente Não sei se eu crio um personagem novo Ou se eu uso um que eu já tenho Acho que eu vou criar um novo De acordo com o que vocês for querendo Caralho aí sim Criar um novo Que que vocês preferem chat Criar um novo Ou usar um Flavinho Ó me falaram que não pode ter vínculo nenhum com outro personagem E tanto o Lopadrinho como o Flavinho tem mano Aí eu tenho medo de usar o Flavinho E tomar ban mano Que falaram que vão dar ban mesmo mano Porque não pode atrapalhar o RP que tá acontecendo já Tipo não pode interferir Ah eu nem sei então pra que que eu perguntei isso pra vocês Eu vou tentar criar um novo aqui agora mano Aí ó Novo personagem Bora Tchau CJ Carl Johnson A lenda Esse aqui é o Flav Ó o Flavinho aí Bom o jeito é criar um novo então né Novo personagem Se você não possui diamante pra criar um novo personagem Beleza E eu não consigo renovar Porque eu não tenho diamante também Ai eu vou ter que Ai carai GG Mclove então mano Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Cara Ah mano O mundo já não tem mais graça Véi O mundo não tem mais graça A motona da moça Tô louco Bom Droga É o Toretto Ai cara Mano Não sei velho Sabe qual que é o lado bom de criar um novo personagem Ó Eu não sei se isso pode Mas Será que eu posso entrar com o Mclove É Em alguma fac chat E se eu colocar o nome do Mclove de JC Tipo É o primo do CJ Será que pode também Esse aí é ADM Não Não vou usar a comanda de ADM Porque senão os caras vão me xingar pra carai Falaram que não era nem pra me pegar esse personagem E aí só não quero dar motivo chat Tá então foda-se Eu vou entrar com o Mclove pra alguma Tá então a gente precisa de um novo nome E a gente tem que escolher pra onde a gente vai Escolhe Tem três facas que a gente pode tentar entrar Laranja Roxo E se eu fazesse um personagem que eu sou primo do Jimmy O Big Nose Hein chat JC Ou Mclove Nossa mano Vocês me deram a ideia genial mano Foda-se Genial essa ideia Mas aí eu tenho que ter um sotaque diferente né mano Pra não Mas aí eu Eu estaria entrando Cara eu já começo a chapar nas ideias já Escolhe galera Elements É laranja Quem que tem ainda vivo Elements Laranja Roxo É O Cono eu acho que Spank caiu muito Não sei se caiu algum dos deles Tem que ver se tem vaga Rússia não tem mais galera Não tem mais a A fac Nossa A minha fac Eu tô entre dúvidas se eu entro na Elements Ou se eu entro nos roxos mano No Big Nose Entra na do Cono Tá mas aí eu preciso ter uma identidade E tentar entrar no RP deles Mas aí Deixa eu tentar fazer o meu aqui primeiro Beleza Qual que vai ser a minha ideia O meu nome Sei lá Mclove não mano E se o Mclove for tipo um cara Midroso tal Gago Gago O que vocês acham dele ser gago Um gago mineiro A voz dele vai ser essa aqui ó Ai carinha Nossa nada a ver Ai cara Eu não quero fazer isso Ai mano Por favor Não Sei lá Tô pensando em algum Ah nada a ver Tem ideias GG ideias Não tem nenhuma ideia Chate Essa merda Susto velho Meu irmãozinho aqui Por que que o diabos eu tenho três celulares Mano é possível O vulgo dele pode ser Sonic E ele pode ser um JC França Oi moço Tô falando uma coisa Eu não tô te ouvindo não Mas eu não sei Que merda cara Cara começar do zero Ai moça Você quer um celular Você quer um É não porque você tá precisando Não eu tô dando celular Quer um celular É Você quer um celular Você quer um celular A gente também Que isso Meu mouse desligando Aqui A gente também Não eu tô te oferecendo Você quer um celular Não quero não Ah valeu O que que você tava querendo Valeu Nossa nada a ver Essa moça A voz Cara Mano que isso Meu mouse Chat Não adianta Cara A gente tem que pensar Cara Não adianta Eu vou tentar entrar Na do 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 big Mano Vou tentar entrar no big nose Só que aí que tá o BO Esse telefone aqui É do Lopadrinho Se eu ligar pra ele Com o número do Lopadrinho Ele vai saber que Ai cara Mano Que sinuca de Cara Que situação merda né chat Ai 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 Cara CJ perdendo a memória É perdendo o bagulho É foda Cara É foda Ninguém viu nada Chico não vê Pio Faz tipo um caipira Opa Boa tarde Sou Chico Chico não vê Não nada a ver Chico não vê Se eu fosse fazer Algum bagulho Eu faria tipo Gangsta Tá ligado Vamos tentar entrar No gueto Foda-se Tá Eu posso ser primo Do Ah Ah cara Eu sou primo Do Sou eu Primo Mac Love Eu sou rapper Bro Tipo Rick e Mori Tá ligado Aquela vozinha do Mori O que vocês acham Ah Rick Ah Peraí Eu sou Eu sou Toma Explosão Aí ó Ah 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 Quer dizer Ah 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 Rick Tô explodindo as coisas lá fora Cara Eu tô com medo Ah cara Que merda é essa Cara Eu vou ligar pra polícia Eu preciso de ajuda Tô explodindo tudo Essa ficou mais ou menos Tá Eu tentei fazer a voz do Rick e Mori É Aí primo Eu tô querendo uma vaga Ah Vai entrar na sua Na sua fac Caralho Pior que ficou bom Essa porra mano Caralho Eu fiz E aí ele tipo Pode ser um cara medroso Tá ligado Aí ele vai Tá procurando emprego Aceitando dinheiro Pras pessoas Horrível Sim Nossa Que sorte Cara Achei uma 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 moto Uhul Aí cara Faz um favor pra mim Queijão bro Usar a voz normal Não pô Minha voz normal é do Flavinho Minha voz normal é do Flavinho A voz fina é do CJ A voz forçada é do Do Lopadrinho E eu não tenho mais sotaque Pra usar nos personagens Se eu usar minha voz normal Todo mundo vai achar Que eu sou o Flavinho E eu preciso de uma voz diferente Cara E agora eu não sei Como eu começo Oh cara Eu tô afim de arrumar um emprego Essa parece a do Homer Fio Não Nada a ver A do Homer Ai cara Pode me ajudar Opa É Você sabe Onde eu arrumo um emprego Aqui Puta merda Tô falando pra você Que eu não sei também Rapaz Tá complicado Tá Deixa eu fazer todas as vozes Que eu consigo Ai vocês escolhem Qual que é a melhor Deixa eu abrir meu manual Aqui de voz Aqui na minha mente Deixa eu pensar Caramba Mano Meu Deus Cara Eu não sei Dá uma passada Ali na polícia Ali Tipo uma voz mais Mano Tá Deixa eu criar então Com vocês Vocês preferem a voz mais grossa Ou mais fina A vozinha mais fina Ou mais grossa A vozinha Tá Vou criar agora Aqui com vocês Mano E aí eu vejo Qual que é a melhor Vai Mas você gosta Da voz mais fina Mais grossa Pã Mais grossa Faz a normal Mesmo Pio Não posso fazer Minha voz normal Mano Já falei A normal É A normal É do A minha voz A minha voz normal É a do Flavinho A voz fininha É a do CJ Oi Quantos Você é louco Já dá pra fazer Outro menino Já hein pai Agora eu não sei Mano Se eu usar a voz A voz normal Ou se eu usar Não é grossa Faz a voz Tipo do Brian Pio Pra você ser respeitado Na cidade É mesmo mano Beleza É mesmo Um personagem Pra ser respeitado Tudo que ele quer É respeito Caralho Eu nunca pensei nisso Fazer a voz Do Brian Aê cara Deixa eu ver Como é a voz Do Brian Deixa eu ver Se eu consigo dublar Voz do Brian Brian Ian Peraí Brian É Velas e Furiosos Tá Deixa eu ver Fala galerinha Do Comentário Nerd Beleza Aqui que tá falando É o Henrique Eu não tenho compromisso Pra sexta Eu sou o Bob Z Eu sou o Bob Z Tava sempre ausente Eu tava sempre ausente Você vai ser diferente Brian Sim galerinha Nessa semana Infelizmente Fez sete anos Da morte Do ator Paul Walker F aí chate F aí Pela morte do Paul Walker Mano Vamos ver quem é O dublador dele Há pouco tempo Você tá demitido Mas vale lembrar Que o Veloz e Furiosos Tem uma dublagem O que você falou O que você falou Olha só cara Eu vim pra te salvar Mas aí eu teria que fazer Um personagem mais sério Mano Falamos do primeiro filme Depois do lançamento Do Veloz e Furiosos Nós tivemos o mais Veloz e Furiosos Aí nada a ver Isso Olha só Eu tô na cidade Eu tô procurando emprego Cara É A situação aqui Tá foda pra mim Aham Eu tô procurando Tá O Brian é louro Né mano Tá Esse aqui É uma versão Dominique Brian Torito Caralho GG Essa voz ficou legal Pio Usa modificador De voz Pio Mano O Coringa Eu ia pedir ele Pra me ajudar O Coringa não Eu ia falar com o Gab Né Me ajudar a usar Modificador Mano Só que eu não esperava Que eu ia perder Meu personagem ontem Mano Então eu não tive tempo De preparar Vocês preferem Essa voz então Geral Falando GG Esse que é meu mesmo Então vai ser Essa voz então Ó Se liga Eu vou Conversar com alguém Na praça E ver se essa pessoa Me leva a sério Com essa voz Beleza Olha só Coloca um carro Na minha mão E eu te mostro O que eu sou capaz De fazer Ou então Coloca a sua mãe Na minha cama Que eu também te mostro Aí a opção é sua Cara Credo No Faz um personagem Porra Vocês estão zapeando Voz do Mickey Porra Calma Vamos entrar aqui Ai cara Oh Fala mano Você tem isqueiro? Pior que eu não tenho Viu pai Tem cigarro? Cigarro eu tenho Estão enfiando o cu Ai delícia Tem um cigarro aqui Quer paizão? Quero não Pô Valeu cara Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Só porque eu falei Que eu ia fazer O Brian Olha o carro Que eu achei Que eu consegui roubar Mano Eu vou fazer Corrida velho Começar meu nome Nas ruas aqui Minha Minha curta carreira De corrido Ilegal Meu nome é Dominique Mas pode me chamar De Brian Droga É o Brian Droga É o Brian É o Brian Vida Explodiu alguma coisa Aí Cara Mano Eu odeio Começar personagem novo É uma merda Tomara que ninguém Roube meu carro Espírito do sete tela Nesse carro Você erra Pelo amor de Deus Cara Não Deixa eu amaldiçoar o carro Tem que amaldiçoar o carro Não Tem que amaldiçoar Porque se roubar Pelo menos eu fico Com a consciência tranquila Já vou Maldição Vou amaldiçoar esse carro Mano Meu amado irmão O sete tela Desgraçado Que roubar Esse carro O time dele Vai cair Para a série D O jogador De futebol Dele favorito Vai pegar A mãe dele Ele vai andar Cagado na rua Cadê a visão Espírito do sete tela Se você roubar Esse carro O Gabriel O Gabriel Monteiro Vai pegar A tua avó O blusão Vai te chamar Para comer um lanche Na casa dele O cara Que pegar Esse carro Vai trabalhar Na Animo TV E ser demitido Igual eu Amém Enxuguei a praga Tá aí Pronto Agora tá Fico mais tranquilo Quando eu amaldiço O carro Que aí eu posso perder Não ligo Tá bom Beleza O cara que pegou Ele se fudeu Vai se fuder Pra caralho Eu sou o Brian O Brian é louro Ah mano É mentira Que eu coloquei Esse chapéu Aqui Sou o Brian Droga É o Brian Vida Tá O Brian Eu preciso arrumar Uma namorada Foda-se Mano Eu vou tentar Arrumar uma namorada Pro Brian E aí Dessa namorada Eu vou tentar Puxar alguma coisa Bora pra caçada Antes de eu caçar A namorada Eu precisava ver Um tutorial De como chegar Nas minas Como chegar Nas mulheres Ué É uma mulher falando Ué Mas aí É como se tiver de hack Como chegar Em uma mulher Dica simples Como chegar Em uma mulher Muitos pensam Que vivemos Num mundo machista Por quê? Porque muitas vezes A posição ativa Numa abordagem Cabe na maioria das vezes Ao homem E não à mulher Sendo assim O normal de você homem É se acostumar A chegar nas mulheres E não esperar Que elas cheguem em você Em geral Ah então beleza Fudeu Porque eu tenho que esperar A mulher chegar em mim Boa Perdemos Tá Eu vou testar O que esse cara ali Que ele é um profissional Se ele tem um vídeo No YouTube Ele é um profissional Então eu acredito Que ele saiba mesmo Então vamos ficar ali Parado na praça Esperar alguma mulher Me abortar Me abortar Ai que merda Abordar Opa Droga É o Brian Oi princesa Eu quero saber se Você gosta de Uvas passas Então passa lá em casa Que eu te mostro a uva Droga É o Brian Oi princesa Eu quero saber se seu pai é pedreiro Porque só com o tijolo ele fez uma obra Droga É o Brian Oi princesa Oi princesa Gostaria de saber se seu pai trabalha com açougue Porque você tem mó linguição Droga É o Brian Nossa que merda Que merda As vezes eu olho pra mim Eu faço Pampinhas Mano Que merda Vamos lá Enquanto eu vou andando aqui Cabe a mulher a decisão de escolher qual cara ela vai querer ficar E analisar o tipo de comportamento que você faz quando você chega nela Beleza As mulheres só esperam os homens virem E não a gente espera as mulheres Por isso você tem que ter atitude Isso dificilmente vai mudar de uma mulher chegar em você As vezes até acontece Mas é raramente É uma posição muito mais confortável pra elas Uma vez que elas não precisam chegar nos homens Nem enfrentar a timidez Nem correr o risco de tomar fora Mas tem um ponto negativo pra elas Porque é muito inconveniente ser abordada toda hora por homens chatos E elas vezes até perdem a paciência A maioria dos homens chegam nas mulheres por um simples fator A beleza Simples assim Uma mulher bonita será abordada muito mais vezes do que uma mulher feia Muito por causa disso As mulheres bonitas tendem a ser mais nojentas do que as mulheres feias Porque elas estão de saco cheio É o que? As mulheres feias são as mais... O que? ...de muitos homens abordar elas Com aquelas cantadas chatas Outra é mesmo conversa desnecessária Isso torna a mulher mais feia um pouco mais gente boa Porque ela não tá acostumada com isso Ah, então mulher feia é mais gente boa Qual que é o insta desse cara aqui, galera? Só pra mim não errar na hora que eu marcar a pessoa lá, mano O homem no pé dela Se os homens chegam nas mulheres pela beleza A questão feminina ainda permanece um mistério Muitos dizem que mulheres bonitas As mulheres preferem caras com dinheiro Porém, jamais podemos desprezar a arte da conquista Não, não é possível esse cara Esse cara não tá falando isso, não, mano Mas não é possível, não Então, as mulheres preferem os caras com dinheiro Entendi Então, o que eu aprendi nesse vídeo? Vou ficar esperando alguma mulher me abortar Gente, que palavra difícil, cara Vou tirar ela do meu vocabulário A partir de hoje eu não falo mais abordar Eu falo chegar em mim Vamos lá, vamos ficar Meu corpo virar e a sol Muito obrigado, Sinalha Lialta Meu, o que que tá acontecendo aí? Tem alguma coisa diferente com você? Vou pegar Gostei Eu gostei, eu gostei Calma, calma, calma 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 Ai, mano Ai, que gastura, mano Não, 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 não Não, 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 não Não vai ser aqui que eu vou arrumar uma namorada Não, não, não mesmo Mano, sei lá Mó medo de tomar um fora, mano Eu vou no cassino Cassino é mais fácil Vamos lá no cassino Ver se a gente trombou alguém E aí, a partir dessa namorada que eu encontrar Quer dizer, minha possível namorada Eu vou Não sei Só quero testar mesmo se eu consigo pegar uma mulher, velho Tá, é uma coisa que eu nunca fiz Pelo menos vou tentar Pega o Suprapio Não, mano Se eu pegar e deixar ela na porta do cassino Os caras vão roubar E ali Ali, pode Ali, a gente pode perder ele Mas é só por um espírito de sete tela Vou falar em sete tela Cadê meu like, rapaziada? Quase duas horinhas de live aí A gente não bateu nem 70 casinhas de like É isso, mano Ajuda o desempregado aqui, mano Honra Agora que eu Agora a mendigação vai tá no modo on Desempregado Hum Só cachaça e bagunça Faz a voz do CJ GG sete dias É isso mesmo É a voz do CJ mesmo que eu tenho que fazer Fala, faz Você acha que não tem um ADM me olhando aqui em cima, não, né? Hã Hã É like, like, like Calma Perder o CJ foi um trauma pra mim, mano Perdi o CJ e nasceu O Brian Temporariamente Até o CJ voltar Pio Pio Faz a voz do pose do rodo Como que eu vou fazer Eu vou roubar esse carro na hora que eu sair Ah, senhor Toma Beleza, meu pito É, rapaz 10 mil pra trás Eu sou o VIP Com licença Nossa, mano, assim, não tem uma pérola, véi Ai, ai Que doideira, hein Faz a voz do Zói, Pio Nossa senhora, meu irmão Começando aqui Quem é isso aí, véi Quem é tu, arrombado? E aí, cara? E aí, cara, o quê, véi? Quem é tu, véi? Sou o Brian Brian o quê, véi? Ah, porra, você tem cara de noia, véi Como que você tem a chave da porta aqui? Eu tenho a chave de todas as portas, cara Inclusive a do teu cu Sério, véi? Faz o teste aí pra eu ver, então Peraí, você não é aquele cara que Fica falando assim Ó, o cachorro, véi Abriu, véi Verdade, cara Que cachorro o quê, véi? Me respeite Você não vem a mexer com o meu ser humano, não Você tá querendo abalançar o meu ser humano, véi Sou nóia Olha só Você viu o que aconteceu com os seus dentes? Por quê, véi? É Caio Filho de uma... Filho de uma barra Caramba, esse carro é meu Sou lá Eu vou Rapaz, vou tirar Lá, 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 Lá Desce, jadeiro É porque eu não chuto, véi Você Chate, não Eu não vou conseguir ser sério, mano Não, 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 não Ó, eu vou ser o Zóio Foda-se Eu sou o Everson Zóio A gente tem que se encontrar nessa live, mano A gente tem que se encontrar, mano A gente tem que se encontrar Porque, mano, a Season vai virar A gente tem que ter um personagem, tá ligado? Não tem como, mano Eu não vou ficar dentro da cadeia Fazendo RP da cadeia, mano Porra, não dá Não dá, Guedes, não dá Ó, vou falar aqui uma voz Aqui, ó Nossa Senhora, meu irmão Tô aqui, meu irmão Nesse caralho mesmo, véi Nossa Senhora Tá masturbando, meu irmão Nossa Senhora, meu irmão Oi, galera Oi, meu amigo Sabe como é as coisas aqui, meu irmão Já tem, Pio A pior que já tem a porra de um Zóio na cidade, meu irmão O cara tá simplesmente caindo Faz o Brian mesmo, Pio Faz um personagem mineiro Cara, eu amanhã Independente dessa live de hoje Que hoje eu tô mais me despedindo do CJ, né, mano Querendo ou não, eu perdi meu falecido aí Meu queridinho CJ Mas amanhã a gente vai fazer, mano Um personagem novo, mano Porque eu não sei quanto tempo a season vai durar, véi E aí a gente precisa de um personagem até o final da season CJ já era, tá ligado? Faz um sotaque de português, Pio Ué, isso aqui é o quê? Italiano? O cara forçou pra me matar, você viu, né? Ali é mulheres Vamos lá, eu sou o Brian Quem é o Brian? Eu sou o Brian Lembra do que o cara falou Eu já vi muitos amigos meus feios ao lado de mulheres extremamente gatas Pelo simples fato deles falarem o que a mulher gosta de ouvir Sendo assim, vamos para as dicas Preste atenção nesse vídeo até o final pra você entender corretamente Não esqueça de se inscrever no canal pra não perder o próximo vídeo Se você quer compartilhar com seu amigo também, é muito legal Então vamos lá Primeiro ponto aqui é evite frases prontas Nada de chegar nas mulheres com aquelas cantadas prontas Isso pode funcionar com algumas mulheres Ou aquelas mulheres muito bêbadas Mas isso vai dar na cara o seu desespero Tá, então beleza, nada de frases... Nada de frases naturais, né? Tem que ser... Eu tenho que surpreender ela Eu tenho que surpreender ela, mano Tá, beleza Essa aqui, olha essa aqui, galera Ei, moça Almoça Oi Isso aqui não é uma frase padrão Eu tô falando o que você gosta de ouvir O que eu gosto de ouvir? Nossa, seus olhos combina com seu coração Obrigado, velho Quer dizer, eu sou o Braia, pô Sou o Braia Sou o Braia, e você é quem? Eu sou a Cherry Quem? A Cherry Cherry? É Massa seu nome Já vim em algum lugar? Já vim em algum lugar Já Você por acaso não é aquela menina que fez o filme Pequena Sereia? Ah, eu sou a Ariel também Nas horas lá Ah Você sabe que a Ariel faliu, né? Agora ela virou marca de sabão Pó Ariel Ai, caralho Esse bebê de aula foi uma merda Não aprendi porra nenhuma Cara, como eu sou tímido, mano Caralho, eu queria ser vergonha Putão, velho Mas eu sou tímido Não consigo chegar nas mulheres, velho Tá, então Já que eu não consigo chegar nas mulheres Pelo menos o emprego eu devo conseguir, velho Vou lá na Elements Não, preciso Ai, mas no final deciso assim, mano Foda-se, vou arrumar um emprego, velho Mas ainda não decidi minha personalidade Deixa eu olhar pegar meu supra Cara, e se eu roubei? Nossa, eu vou bater nesse cara Olha eu intimidando Chate Aí, carinha Ô, cara Qual é? Fala mesmo Ai, fude Cidade vai acabar mesmo Pode me banir Ban Acabar essa porra? Vai zerar, vocês não podem deixar o ban continuar? Ai, fude Ai, fude Ai, fude Ai, fude Não 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 Ai Ai, cara Nunca senti tanto tesão, velho Vamos conseguir um ticket de corrida, chat? Já que a gente é o Brian Vamos começar a fazer nossos nomes na rua Só que esse carro aqui é uma merda, né? Mas vambora Sem metagames, óbvio Mas com quem que eu consigo um ticket de corrida? Será que se eu for na favela? Mano, eu sei que é lá em cima no vinhedo Será que lá, gente? Era lá em cima no observatório Vou fazer uma corrida Era... O observatório era por aqui, velho Aonde era o observatório? Acho que era aqui, ó Não era... Acho não Era ali Ai, fude Bora Vem de o... Pio, faz uma voz de fanho Como é que é uma voz de fanho? Assim, ó É... Não, não sei fazer um fanho, mano Droga É o Brian, vida Pio, conta uma piada Vou contar uma piada pra você Era uma vez Um ET De vagina Aí ele morreu Acabou Se eu fecho os olhos Minha mente desenha você Até pros ouvidos Não consigo escutar sua voz Só te pensar Que eu nunca mais Eu vou te ver ET 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 Que mundo é esse Tão cruel Que a gente vive Eu tô subindo lá Porque eu tenho certeza Que deve ter algum corredor lá E aí A gente pede um tique Que te desafia o cara, mano O que vocês acham De desafiar um cara E falar assim com ele Cara, foda-se você Chave na chave Agora Aí ele vai falar assim Mas o carro é seu Eu falo Claro que é Se eu perder Eu te dou meu toba GG, mano GG, derrota Nem derrei a merda Do local Onde é que é a corrida A tomar no rabo, velho Nossa Ó, meu Deus Pelas bolas De uma fuinha Eu não acredito nisso O carro, velho Tá afundando Que Ó, meu Deus O que será que aconteceu aqui? Gente Parece aquele jogador De free fire E o fixa Ai, galera Tem que ter ticket, velho Ai, vamos atrás Da merda do ticket Vamos atrás Da merda do ticket Puta, mano Se a gente pegasse 80k de like Eu ia amar tanto vocês Irmão, eu ia fazer Uma tatuagem Com o nome de todo mundo Da minha bunda Ia ficar um testamento Mas Fica aí meu desabafo Imagina, mano Se eu olhar assim Pro lado Eu ia sair gritando Na rua Pra todo mundo Falar Eu tenho 80 mil likes Num vídeo Seu otário O que você tem? Caralho Ia ser meu sonho, mano Hoje é o fim do CJ, Pio É Fim do Sydney Nem sei se foi isso Que o cara perguntou Mauli rápido Mas era alguma coisa Afim do CJ Cara Vamos lá Vou no metagames mesmo Quem vem de ticket? Foda-se Foda-se Metagame Aqui na cara de cenoura Quem vem de ticket? Fala que eu vou lá Com a cara de cenoura Fala, mano Sou o Brian Vim de outro estado E É isso Sou o Brian Pio, imita um chinês Oh, não Não sou chinês Não Não Eu não gosto de ser chinês Não Já tem um chinês na cidade O Hiro Mano Ninguém aqui do YouTube Sabe quem vem de ticket, velho Cara, é impressionante Como o mundo da Animo TV Ai, não posso falar Animo TV Cara, que saudade, velho Ai, F emprego, velho F Animo TV F emprego F tudo Nessa porra Eu vou lá Vou lá perguntar A chat Eu vou perguntar Na praça mesmo Vai se que a gente Acha alguém que tem ticket Ela é bonitinha, né Olha a senhora Oi, moço Oi, moço Tô falando contigo não Cabeça de cereja do caralho Oi Oi, Roberto Tudo bem, Roberto? Opa, moço Desculpa, moço Vem cá Entra aqui, ô cereja Entra no carro aí Vai lá, cerejinha Ele tá chamando Entra no carro aí, cereja Desculpa, moço Que é tão lindo ele Ô, coisa linda O negócio é o seguinte, cereja É você mesmo que vai me falar Quem vem de ticket na cidade? Ticket? É, de corrida Isso, meu parceiro Eu não faço ideia Ah, não Eu não faço corrida Ah, você não faz corrida, né A minha cabeça Eu tenho problema de esquerda e direita Eu mal, mal, dirijo Porque eu posso causar acidente Tá Então se prepara, ô cerejinha Você não sabe, não? Quem vem de ticket, não? Não Pior que eu não sei, não Se eu soubesse, eu falava pra você Então já, então, cerejinha Você tem certeza? Absoluta Se eu soubesse, eu falava pra você Ah, é, cereja Mas não sei, não Então se prepara, então, cerejinha Pra preparar pra quê? Você tem certeza que você não sabe, cereja? Não Nossa senhora Tem certeza? Eu tenho certeza, não sei, não Vamos lá, vou contar até três Pra você falar quem vem de ticket Mas eu não sei Como é que eu vou falar que É um negócio que eu não sei Dois Dois e meio Vamos, cereja Lembra? Mas eu não sei Quem vem de ticket Você quer fazer corrida Eu não sei quem vem de ticket corrida Eu não faço corrida Eu vou sair daqui Genial Eu fui burro Mosquei, mano Você ganhou de mim Você ganhou de mim, mano Verdade Eu fui reputado Eu fui reputado Eu fui reputado Eu fui muito reputado Eu fui muito reputado agora Moleque foi queir, viu, mano Aquele cara ali Tem cara que sabe Eu fui muito reputado agora Passou pelo sinal vermelho ali Quem é você, rapaz? O cara ali trabalha no cassino, velho Tem que ser alguém de pista, mano Tem que ser algum randola Randola, randola Ó Deixa eu tentar uma abordagem mais tranquila, mano Vou tentar perguntar na moral, velho Calma aí Aí Cara, será que no mercado ilegal vende? Dez mil Tô procurado, tô procurado Não vai dar não, não vai dar não Deu ruim, deu ruim Deu ruim Dez minutinhos Opa, beleza Eu espero Tudo bem Tomara que não estrague, velho Não, não estraga, não Aí, eu vou fazer uma pergunta esquisita pra vocês, mano Mas vocês trabalham na rua? É, nós somos taxistas, hein Nós somos taxistas, aham Pô, eu pensava que vocês trabalhavam dentro do carro, pô Vocês trabalham na rua? Trabalham na rua Eu trabalho Tá todo, tá todo, chegou todo gozadinho, né? Então Tá todo gozadinho por dentro É o seguinte Tá todo gozadinho por dentro É o seguinte, mano Alguém de vocês aí Sabe quem vende o ticket? Ticket? Quem vende? Rapaz, não sei não Mano, peraí que eu tinha uma ideia Mano, geral tá falando que vende no mudinho Eu vou lá Cara, se eu chegar lá no mudinho e não vender, mano Eu juro que eu vou dar uma porradão, hein, mano Vocês vão tomar um porradão Tá vendo esses nomes subindo no chat? Vai ser só tapar na cara De um por um assim, ó Próximo 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 Se não vender ticket Vocês vão ver só Vai ser só assim, ó É só botar a cara rajada Matei Liga os 360 Perfeito Ó, ó, ó Chate, ó Matsunaga E aí, rapaziada Exatamente Aí, eu vou fazer uma pergunta Sou eu Sou eu mesmo, Brian Então Fala aí, Brian Vai ter corrida agora? Então Vocês sabem quem tá com um ticket aí? Próximo Do cassino Onde que foi o tiro? Lá na frente Lá na frente Lá na frente Lá na frente Aí, moça Você sabe Chega aí, moça Você sabe onde é que eu consigo um ticket? Parece Parece pistola Pô, tu tá no lugar certo Vê se alguém aí Aqui tem? Alguém deve ter por aí vendendo Oi? Ahn Já é Calma aí GG, chat GG, velho GG, GG, GG Calma Eu tento entrar trancar o carro roubado Foi quase na malé Aí, aí Algum de vocês aí tem ticket? Não tem nada, pai Já é Ô, jeito O cara que tem a chave do cassino Tá aqui, ó Vamos pegar ele E aí, mano Você tem ticket? Tudo bem? Não, eu não tenho ticket A gente tem fichas do cassino Pra vender Quem é esse cara aqui Tem a chave do cassino Eu sou eu É ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo Ele roubou de alguém Eu acho que ele pegou alguém Será que ele Ele pegou o Heero E roubou a chave do Heero Ele que deu o Heero Na casa Pra bater Ei, você Fudeu, fudeu Rapaz, fala alguma coisa Quem é você, irmão Badu? Calma, calma, calma Pode parar, caralho Como é que você tem a chave? Como é que você não tem a chave? Não, não tenho Como é que você tem a chave do bagulho, chapa? Calma aí, pô Eu posso explicar pra vocês, pô Não, então explica aí, pô Quem é tu, meu Deus? Quem é você? Ele disse que tem a chave até do meu cu, véi Que onda é essa, véi? Do seu cu? Posso explicar bem direito Para tua parada Como é que ele pegou? Então, o negócio é o seguinte, pô Me dá um minutinho pra me inventar É o Gugu, véi O Gugu liberado Gugu liberado Fala, véi, desembocha É o Justin Bieber? É o Justin Bieber? É o Justin Bieber? É o Justin Bieber? Baby Canta, baby Faz um show aqui no cassino Fala, baby Canta, baby Canta, baby, mano Tô estressado Canta Faz um show aqui no cassino pra gente Canta, chapa Desanimei, mano Desanimei, mano Pode falar, pode falar Ele tá nervoso, calma, gente Cês tá achando ele nervoso Ele tá conseguindo falar, véi Ele é nóia Então Ele veio comprar água Eu não vou conseguir fazer a voz, mano Não, mas ele tem a chave daqui Ele tá com a chave, ele tá abrindo lá na frente, véi Como é que você tem a chave? Então, mano Vai, véi Desemboa Olha só, mano Olha, o... O cara, é o seguinte Eu perdi meu celular Eu vou fechar essa lanterna no teu cú Vou te fazer devagarão, cara Cê tá ouvindo pela voz, cara Eu... 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 Eu tô... Eu... Posso falar? Fala, irmão Fala, irmão Então, eu sou o Brian Fala, tá ligado? Brian? Poxa É o... É o... É o... Não, eu sou o Brian, mano Meu nome é... De branco Paulo Sim, sou o Brian Não, pô Tá, mas... Da onde cê achou a nossa chave do cassino aqui? Então, é porque vocês são tudo descuidados, pô Tava na rua, achei, mano É, pô Na rua? Mas ninguém perdeu Eu já sabia que era daqui Ninguém perdeu a chave Quem de nós que tá desaparecido? Todos nós estamos com a chave aqui, irmão Tá ligado? A gente tá aqui com a chave Mano, esse cara com a cara Olha a cara desse cara, mano Ele tá coegado Corrido Explique direita Onde você tá lá Porque esse cara aqui tá caixado do cassino Pode bater? Pode bater? Olha, agora eu vou entrar de novo Vamos ver Que Deus do céu Mas não é que ele desviou pro botão Corre! Corre! Otários Olha o Brian mesmo, gente Vai sair, não Nossa! Otários Mano, que merda! Que merda! Que merda! Fudeu Fudeu, agora eles vão vir atrás de mim, mano Nem fudendo Ô, eu não vou conseguir fazer esse sotaque, não Esquece Nada de voz séria, mano Nada de personagem sério Não vou conseguir Eu tentei ali Deu ruim Eu engasguei Deu merda Eu sou péssimo Mano, eu sou ruim de ser ruim Eu sou esquisito Eu prefiro fazer a voz do Rick Morin Do que essa aqui, mano Ah, mano Cara, que merda Eu não aguento Eu achei a chave do cassino Eu não sei mais, Rick Me ajuda, cara Nossa, ficou muito bom isso aqui Eu sou É, eu sou o Brian Ah, meu nome é Brian Mas pode me chamar de BC É Brian Comedor de Curioso Ah, não Me ajuda, cara Eu não sei o que fazer Mas eu sou bom no corpo Que merda, cara Ah Como é que Com a história, homem Mano, eles vão vir atrás de mim Fodeu, chat Fodeu 80k de like nunca É isso Essa é a meta Pra nunca mais ter live Agora é live do desempregado Ai, a gasolina Não Eu vou abastecer Eles vão me achar Fodeu Fodeu, fodeu Ah, essa porta, cara Eu tenho tique Fecha a porta Fecha 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 Ai, vai acabar a gasolina Não Não Quem confia que eu chego num posto Fecha Eu tenho tique Mas nessa porta Precisa fechar Não Não, 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 não Nossa, matei Matei não Tá bem Tá saudável, pô Tranquilo Mano Mano Fala que tem um posto de gasolina aqui perto Tem ali embaixo Ai Ai, não, 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 cara Minha gasolina Olha só Eu preciso de um emprego Eu sou Pode me chamar de Rick Ai, não, cara Eu não quero fazer isso, não Para com isso, cara Eu só quero fazer um sexo E não morrer virgem Parkour Parkour Perdi o carro Perdi, perdi o carro Perdi, perdi o carro Parkour Faz uma voz de nordestino, pio Como que seria uma voz de nordestino, velho Deixa eu pensar Oh boy, opa aí, velho Não, pera aí Seria mais assim Não, seria mais alguma coisa assim Oh, velho Oh, você tá no eu, meu boy Oh, meu pivete Você tá no eu, meu piva Não, bai, eu não falo assim Oh, oh, velho Oh, você tá no eu, velho Deixa eu falar pra você Você tá no eu, viu Tô dizendo pra você, velho Tu tá no eu, mano É, você tá no eu E eu acho que Eu tô precisando É do emprego Seu desgraçado Opa aí, velho Não Não é assim, pio Não, não, não Já encerrou o contrato Com a Nimo, pio Você acha que eu tô fazendo live no YouTube Por causa de quê? Tô falido, irmão Acabou Eu errei, velho Opa, aí, velho Como que era a voz do McLove No Faroeste lá, mano? Era Ô, seu desgraceiro Não, seu desgraçado Não Ai, que desgraçadinha é essa Não, 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 não Cara Olha lá, olha lá O cassino, mano Olha o cassino Será que os caras vão me ver, mano? Não, vou fazer voz de De Brian mesmo Opa aí, velho Nada a ver, velho Ei, velho Sou eu McLove Opa aí Nada a ver, velho Ai, que vontade de sentar GG80K, pio Aí não tá feliz, não, menino Aí não consegue esconder o olho Isso porque nós não tá nem com o personagem, mano Amanhã Pode ter certeza que eu vou voltar já com o personagem, já Pô, o CJ já era, né? Não tem o que fazer com o CJ, galera CJ já era Hoje Hoje a gente vai descobrir quem que vai ser Faz uma voz de BH, pio Ô, Zé, você tá atirando, su Você tá atirando Nada a ver isso aí, velho Ô, mano, você tá atirando Para de graças, velho Vou desembolar o C, velho No credo Quebrar o C na porrada, su Vou pegar no seu Quer dizer que pegar o CJ no pau Sou nu Você tá me tirando mesmo Tem como não Aí é China Essa? Essa é brava? Ficou boa essa? Nem fudendo GG, essa? Ô, Zé, você tá atirando Fazer um corre ali Daqui a pouco Fazer um munition ali Se eu vim de longe Sobrar Do nada, zé Pega Pega nós aqui, fi Vai C é feio demais, viu, doido GG 80k, pio GG 80k, mano Agora eu posso sair espalhando Para todo mundo Que eu tenho 80k de like Na minha live Cara, eu fiquei tão feliz Que hoje, antes de eu abrir a live Antes de eu abrir a live Já tinha 5 mil likes Tipo assim 5 mil pessoas Que simplesmente falaram Mano, eu sei que a live vai ser boa Então já vou confiar No trabalho do pio Caralho 5 mil pessoas Eu nunca vou esquecer de vocês Obrigado, viu Amanhã, mano Se Deus abençoar Pô, eu tô muito triste Com o bagulho da Animo E tudo, velho Tem que pensar agora Ver se alguma plataforma Vai me querer Ai, fui preso Ô, Zé Oi, Brian Tudo bem? Aí não é brava não, su Não, você é o Brian Já faz o seguinte Entra no carro Para nós Você está me ameaçando Com o HK Entra logo, cara Não, Zé Você não vai fazer isso não, mano Bora, cara Bora, bora Você vai fazer isso comigo não, Zé Não, já fiz Já entra Tá bom Ô, Zé Esse não é brava não Mas você está atirando Pegamos ele aqui, galera Vamos pro Cassino Esse não é brava não Se você está atirando Estamos indo pro Cassino Está no nosso carro Relaxa, praia cor Aqui no carro rosa Eu vou quebrar o C no pau, Zé Mano, eu não tenho Tem que dar mais informação Pra nós aí Eu não tenho sotaque Quer saber? Foda-se o sotaque Flabinho aqui Flabinho Flabinho Fala Fala No, Zé Pode crer mesmo Se quiser ficar vivo na parada Pode crer Eu erro mesmo Eu vou chamar lá em cima Bora Tranquilo Sem grafinha Beleza? Ai, meu Deus Ai, meu Deus GG, rapaz Mano Eles é muito burro, mano Meu Deus É a tropa do City 1 aí, mano Em homenagem à Turquia Tá ligado? Tropa do City 1 Não, não é possível, mano Cara Não é possível, mano Eles é muito burro, cara Cara, não é possível Mano, pra cima de mim Que eu sou um dos caras Maior simulador de sequestro Do mundo, tá ligado? E os caras acham Mano Ah Nossa Mano, foi engraçado demais O Zói falando Nossa senhora, mano Você é burro demais Puta, mano Mano Eu posso ser outra pessoa Mas o CJ tá dentro de mim, pô Isso aqui é o espírito do CJ Falando mais alto Ó, agora falando sério Eu vou falar um negócio E vocês falam Se vocês concordam Ó É... Se eu conseguir pegar um helicóptero E deixar dentro da cadeia Será que eu consigo tirar o CJ de lá? Será, chat? Que eu consigo tirar o CJ de lá de dentro? Vocês pegaram a visão do que eu quero fazer? Tipo, a minha brisa é o seguinte Pegar o CJ Pé, ó Pegar o CJ Pegar o... Um helicóptero Colocar lá dentro E tirar o CJ Também acho que não Por causa do sistema, mano Eu acho que aquele sistema Que tá puxando a gente de volta Pra dentro da cadeia Pô, o CJ é muito bom É muito bravo, mano É muito... Cara, eu não consigo ver graça em outro personagem Ah, ele tá vindo Ai, chat Ele tá vindo muito, mano Eu vou dar fuga nele Nossa senhora Nossa senhora, meu irmão O cara tá vindo atrás da gente, meu irmão Aí virou ruim Cara, eu vou tentar dar fuga Tá, deixa eu pensar aqui em algum local Mano, pior que aqui pro norte Não, dá pra dar fuga aqui Dá pra dar fuga Não, eu vou dar fuga Quem confia, deixa o like Eu vou dar fuga, eu vou dar fuga Moleque, ele tá vindo a milhão Não Fudeu, 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 fudeu Powerjogos.com Nossa Nossa, fudeu, rapaziada Ele me ameaçou Sem arma Com um HK Tô ferrado www.powerjogos.com.br Crianças no comentário Nossa, que impenido O ADM falando comigo GG Pan Eu no Twitter Eu errei, velho Não tinha o que falar, mano Fãs nos comentários Não, ele tá certo Ele tá certo Amor à vida Pronto, escrevi tudo o que ia acontecer depois disso Mano, fudeu Rapaziada, ele tá vindo Ai, meu Deus Calma Nossa senhora Vai, 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 vai Nossa, fudeu Nossa, rapaziada Vai entender porque que meu nome é Brian Droga, é o Brian Nossa, aqui dentro agora eu vou desem... Nossa, eu vou rabiscar eles aqui dentro Fudeu, galera Fudeu, galera Nossa senhora Mano, eu vou fazer a voz do Flavinho mesmo, mano GG Flavinho Sou eu, Flavinho, mano Flavinho do pênis Sou eu, Flavinho do pneu, carinha Qual foi? Lionel Witch Caralho, parece que eu tô tendo transtorno de personalidade Genial, um personagem com transtorno de personalidade Ele pode, eu posso ser... Nossa, rabisquei Credo Credo Rabiscado Credo 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 Nossa senhora Droga É o Brian Nu Rabiscados E ainda vou voltar lá Ainda vou matar eles ainda Vou arrumar um revólver ainda E agora, galera? O que eu vou falar dentro do RP? Nem eu sei como é que eu tenho a chave do cassino Ah Ah Agora tudo faz sentido Agora todas as peças se encaixaram Pô, mano Como é que ela conseguiu perder um carro rosa da Mary Kay, velho Nossa, tomara que essa gasolina dê pra... Ai Ai, agora eu morri Ah, agora eu morri Hum... Sem gasolina Eu tenho arma? Não Ai, agora me pegaram, chat Agora é F É F Cacete nenhum, fi Vai ver o que eu vou fazer Nossa, ele tá muito longe Você pega ou não? Você pega ou não? Nossa, quem lembra dessa ponte aqui? Aquela baguncinha que teve com o CJ Nossa, você vai muito bravo Ah, ah, ah Gente, me perdoa Eu sei que a live tá uma merda Mas Mano Amanhã eu vou fazer minha melhor live Beleza? Eu vou já vir com o personagem definido e tal Hoje é porque eu tô bem triste, mano E não tive tempo de planejar nada Eu sei que a live tá fraca, mano Mas amanhã vocês vão ver, fi Nem que eu tenha que fiar 5kg de energético no meu toba Ai, vai acabar a gasolina Perdeu, perdeu, perdeu Arma na cabeça Arma na cabeça Só se entrega, pai Só se entrega Eu quebrei o braço Ai Ai Eu quebrei o braço Ai Ai, meu Deus Eu vou te ajudar Ai, ai, ai Ai, meu braço Nossa, ai Ai, ai, ai Você tá juntando o braço Ai, ai Vai doer um pouquinho no começo Mas depois vai melhorar Ai, ai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Siga pertinho, meu querido Ei Abre a porta pra mim, filho da puta Ah Não, porta-bala não Eu sou astrofóbico Eu sou astrofóbico Me ajuda Meu Deus Sai, vai, vai, vai Corre embora daqui Vai que vai dar merda Entra É a casa do Bolts Sai, 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 sai Sai, sai, é a casa do Bolts Ai, meu Deus Nossa, quase morremos Já encontramos o Curirin E E o Curirin tá com nós Ah O cara O cara já tá algemado com a gente Me ajuda Eu sou astrofóbico Me tira daqui Ô, astronauta O que você tá fazendo no cachinho com a chave, hein Olha, eu já falei a situação Eu não sei Quer dizer, eu sei Por favor, me tira daqui, cara Ai, meu Deus Me ajuda, por favor Cara, eu vou te ajudar Porque eu vou parar pra você Eu não gosto de pessoa É astrofóbica Mano, eu tenho astrofobia Ai, meu Deus Eu tenho que dar água pro cavalo Voltaria, cara Me ajuda Eu tenho astrofobia Calma, cara Eu tô ficando nervoso Para Cara Por que você matou o Curirin Eu estou nervoso Ai, ai, ai Pera Querido Não é preciso chamar um curandeiro O braço dele tá muito frio Ah, me ajuda Curandeiro Ele não conseguiu te agarrar, mãe E agora? Me ajuda Família, não é preciso de um curandeiro O cara capotou o carro E quebrou o braço Em cinco lugares Tá feio Live tá boa, Pio Batemos 80 casinhos Sim Gente, tranquei o chat aí Só porque vocês estavam dando meta aí Viu, mano Eu acho que ele não vai resistir, cara Eu acho que ele não vai resistir, cara Ô, mocho Ó, vou liberar, hein Sem meta Mocho, como é que é teu nome? Fala comigo Eu sou... Ah, eu sou o Cid Eu sou o Braia 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 Pé de cachandu Nunca ouvi falar Camisa 10 do PT Bonézinho pra trás Nunca ouvi falar Comedor de pão com motandela Daquele jeitão Papo um piloto de pão doce É Sou o Braia, pô Bonézinho do PT Do PT pra trás A badar 2015 Aqui não proceder Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando E fazer as munhés de trouxa E roubar o cara da ex-mulher do índio Que que tu fez? Por que tu fez isso? Olha É É É Olha Eu sofro de transtorno de personalidade Eu não sei Eu não sei Foi uma das minhas personalidades Ah, uma delas Que Deus, cara É Quem que tava abaixado no momento Qual era a entidade Qual que era a entidade Que tava no momento Ai, meu Deus do céu Era o Raimuth Raimuth É Ué Eu tinha um primo Que tinha que sair Nós aplicávamos amoxilina nele 10 enigramos Valeu, Gilberto Valeu pelo sub Valeu, Pablo Se quer que eu te aplique a amoxilina Eu acho que melhor Não Eu invoco a sua mãe Sai de cabeça pra baixo Desculpa, mano É o espírito de Abaixou o CD aí do nada Amoxilina via anual, sabe Funciona muito bem Deixa eu ficar calminho Calminho Não, eu quero na bunda Não, não foi eu que falei isso Amoxilina comigo mesmo Não, pô Não Ô, mano Eu não sei o que tá rolando aqui não Mas é melhor vocês me soltarem Ah, já é Melhor vocês me soltarem aí Que eu vou ficar puto, mano Já tô ficando Eu sou astrofóbico, velho Me tira daqui, porra Calma, já saiu já Fica tranquilo Desculpa aí, mano Eu tenho transtorno de hipocionalidade Foi não É tranquilo Família, tamo com ele aqui no cassino Só entra lá dentro Vai, senão por isso vai encarnar Vai Olá, criançada Sou eu, Mickey Mouse Miska Caramba, é o Mickey Mouse Eu prendi o Mickey Mouse Pera amor de Deus Me ajuda Que esse cara tá me deixando logo Ô, mano, para com essa porra No cassino, porra Vai lá Para Oi Achou Para, bubão Para, bubão Jária Você vai me deixando em bruxo Aí eu vou ter que matar o curirinho É pra cá, é pra cá Pô, mano, que isso, velho Vocês pegaram o cara errado aí, pô Sim, com certeza Vocês pegaram o cara errado Não, não Não, não é, não Bonézinho do PT, cabelinho pra trás Sabe, perto ali de caixandu Nunca ouvi falar Pseu do SkySafe Opa Cadê o chefe? Fudeu Olha só Pegar um avião por oito meses Pio, faz o Sidoka Ele é muito o seu tipo Caralho, o Sidoka O nosso chefe tá indo de perpétuo, eu acho Mentira, sério E nós, é, pô Nós já tá tudo bem Não sei o que tá acontecendo Meu Deus Eu falei, não, pra aqui, querido Pra cá, pra cá Seu chefe já era Não Ô, você não precisa Colocar Algeme em mim, não, pô Fica tranquilo Vai dar tudo certo Eu vou tirar assim que chegar lá em cima Não preciso, eu já tirei Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ô, como é que a gente deu a sua própria gema de porra essa? Então, eu sei Vai dar essa outra, não tem problema A gente é pobre, mas não é miserável É, não tem um monte Não vai desagimar essa porra não A gente é pobre, mas não é miserável Eu dei uma de Mírio aqui Vem pra cá Tá vendo Ô, Mírio, vem pra cá Que tem alguém que gosta de você Não Tá te chamando Não, tô com trauma de chinês Não quero ver nenhum chinês Não quero ver nenhum chinês mais na minha vida Eu sou chinês Nossa, x no... Nossa, x no... Ah, não sei Xenovó? Não, xenovó Cara, decide Eu tranco de estranco Eu tranco de estranco É, beleza, beleza, beleza É, preciso Não, não quero ver nenhum chinês Tô com trauma Lembro do meu emprego, dói Eu lembro da época que eu era empregado Agora eu não sou mais, cara Eu lembro da época que eu tinha um salário, né É, que o cara não sabia Agora eu recebi Nunca mais, mano Ai, que só te pensar que eu nunca mais Eu vou te ver Dói Dói Vou parar, vou parar Quase lá Quase na sala da felicidade Aqui geralmente moro e vou é solto É, no seu caso você vai ser solto Melhor live Então cadê o live, então? Tá aqui, tá aqui em cima Na sala do chefe aqui, ó Na sala blindada Do vídeo blindado Cadê o... Você conseguiu adentrar o cassino Da América Latina Para o Cidio Daito Por qual motivo você entrou aqui dentro? Queria roubar alguma coisa? Você tá achando que eu queria te roubar? Não, eu não quero que eu sou funcionário Você queria pegar as fichas que você queria Mano, quer dizer, olha só Eu já te falei Eu sofro de transtorno de personalidade Eu tenho três personalidades Quatro às vezes Olha ele aí Quem roubou foi o Raimundo Não, é Foi o Raimude Raimude E eu não tenho... Você falou que era um corno Não, pô Quê? Bra é um corno Você falou que era Bra é um corno Mas que eu não dá Quero cascar? Não sei lá Ele fala de cascar, cascar Eu te falei Filha da puta Ele fez uma piada Mano, peraí, peraí Só te pedir uma ajuda aí Antes pra me poder dar um relaxar Você tem um cigarro aí? Cigarro não tem Eu tenho leite de chaquinho Gostaria de uma xícara de leite de chaquinho? Não, pô Tô falando sério Me arruma um cigarro aí Senão eu fico desesperado Ai, ai, ai Opa Olha Você consegue Vou tentar abrir só o gema aqui pra você Vou abrir só o gema aqui pra você Vou abrir só o gema aqui pra você Peraí, deixa eu enfiar o dedo aqui Vai, vai Ele não vai conseguir abrir o gema Aí, ponto Obrigado Tem que tomar cuidado Ele é um sabão, hein É um cigarrinho Cigarrinho, cigarrinho Cê tem cigarro? Tem cigarrinho Então enfia no toba Sheldon É Então pega esse outro aqui então Que é mais gostoso Não, não, não É VIP É, modinha agora Olha só O negócio é o seguinte, pô Eu não sei Qual das minhas personalidades Compostou a chave aí Do seu cassino, tá ligado? E eu tenho um laudo aqui pra provar Mostra aí O laudo Tira o laudo Tira o laudo Tira o laudo do rabo aí, hein Já que tu tá no revista Agora tu prova Agora tu prova Tá aqui, ó Meu laudo Vou revistar ele Vou revistar ele Vamo ver Vamo ver que ele tem isso Mão na cabeça, é, meu p... Mão na cintura Um pé na frente Outro batalho Meu Deus Tá mais fodido que eu, Jovem Vamo falar pra você Tá, solta Precário Pra ambos os lados Ambos os dois Não, cara, assim, ó Eu olhando pra cara desse Jovem Eu vejo que ele tem a cara Tô com dó dele, pô Entendeu? Ele parece um filho do Gugu liberado Parece um cara empresário Um cara Olha a roupa dele Tá usando aí Peraí, ô rapaziada Os likes tá bugado Olha essa calça jeans aí Ah não, tá, não Tá certo O cara é elegante Tênis da Vans Para, cara Não, eu não fui Tá com roupa de playboy mesmo Tá com roupa de playboy, cara Ai, tira a mão de mim agora, porra Oxi Tá falando com quem? Você cala a sua boca, seu mer... Vou te pegar de porrada aqui Você quer ver? Continua Fala comigo, fala comigo Ah, você tá se fudendo aí agora É o que? Eu tô me fudendo porra nenhuma Foi você que pegou essa chave? Não, não fui eu, cara Foi, foi... Foi o Tom Cruise Que diabo? Quem é Tom Cruise? Foi o Tom Cruise que pegou Quem é Tom Cruise? O Tom Cruise? Ele bateu num cara chamado Miro E roubou a chave do cassino Ah é? Aí você me envolve nessa porra Desse problema aqui, cara Fala comigo, May Fala comigo, May May esquizofrênico Meu Deus, cara Meu Deus Você quer uma água, é? Tu foi de zero, achei muito rápido Olha só Eu só vou te dizer uma coisa Diga Pegue no meu pau Ah, tá com torente agora Deixa eu ver, deixa eu ver Não, desculpa Não foi eu, não Ai, tem Ih, cara Tá difícil de achar Tá parecendo do japonês Mano, então a situação é a seguinte Aparentemente Uma das minhas personalidades Bateu num cara chamado Miro E roubou O... O... O bagulho dele Isso O que roubou dele? Roubou A mulher dele? A Shunli? Não Ô Hiro Roubou a chave dele Do Hiro Ah, roubou a chave do cassino do Hiro Isso Gente, vou liberar o chat aí Mas sem meta-jogos, hein Por favor, véi Sem meta-jogos, beleza? O Hiro tá na prisão É, o Hiro tá preso Vai ter que ajudar ele a tirar ele da prisão É prisão perpétua? Ainda não Ele não pode Ele não tem por que ter perpétua Ele é réu primário Ele até é virgem Ele nunca transou Como é que ele vai ter perpétua? Até acabar Se ele é, cara Prisão perpétua? Não, mas estão falando Que todo mundo que já foi Da vida bandida Os caras estão querendo A perpétua Ué Então Tanto que o Paulinho Agora ele vai tocar o cassino Os caras querem botar o Paulinho Permanente Paulinho foi preso permanente? Não, a gente não sabe Ele tá lá na cadeia É, é isso que eu ia perguntar Você sabe se é bom Advogarada da Duruz Alguma personalidade sua, cara? É, tu tem uma entidade aí Advogada Paloma? Eu tenho Eu tenho uma personalidade advogada É isso, porra Então o que ninguém tá fazendo aqui? Vamos pra DP, pera Vamos pra DP, porra Faz o seguinte Vamos fazer um trato Tractato Pra você conseguir salvar nosso chefe E a gente ter a liberdade E trabalha pra ti em sete dias, pronto É isso, boa Vamos lá Trabalhando pra você durante sete dias Meu amado Meus amados irmãs Vocês não eram nós dar um emprego pra eles? Nós estamos aqui hoje Vamos colocar uma roupa de advogado Rapidamente, bora, bora, bora O tempo é inimigo do prefeitão Meu Deus, mano Isso vai dar muito merda Isso vai dar muito merda Isso vai dar muito merda Dessa vez não foi nem Isso aqui Pra onde? Isso vai dar muito merda Isso vai dar muito merda, chat Meu Deus, isso vai dar muita merda Isso é o meu mesmo, esse cassino é muito grande Para onde? Aqui, aqui. Cara, isso vai dar muito medo, chat. Bora, bora. A roupa é aqui. Caralho. É advogado? É advogado. Eu tenho uma das personalidades que é advogado. Meu amar corrupto! Advogado, advogado internacional. O nome dele é... Paloma. Bruno, Bruno. Paloma. Paloma. Pronto. Pronto, Bruno. Do nada, meu chat sumiu. Caralho, o fim do CJ é hoje, hein, rapaziada. Ah, não, cara. Gente, meu chat sumiu do nada. Aí, pronto. Cara. Espera aí. Deixa eu ver se o Paulinho... Pera aí. Ele tá fazendo live aqui ainda. Dá o famoso meta-jogos aqui, galera. Calma aí. Deixa eu ver onde o Paulinho tá fazendo live. Ah, ele tá aqui no YouTube também. Ah, desempregado. GG desempregado. Brian. Caralho, os caras já estão hypando meu personagem de novo, mano. Deixa eu ver se dá tempo de salvar ele. Ele tá aqui no YouTube também. Aqui, ó. Porque é uma... É uma... Né? Vai desenvolvendo. Mas aqui na live vocês já devem pegar ele agora. Mas como é que eu fico uma hora trabalhando em live? Aí é quente, né? É quente. É, não vou achar... Acho que eu não vou achar... É... Salve o Palupino. É... Desempregado da situação. É, galera. Aí ele vai ficar coisado mesmo, mano. Vai ficar preso mesmo. Não tem o que falar, não. Também perdeu o personagem, mano. Todo mundo do Ilegal. F Paulinho. Ah, ele perdeu, galera O personagem Deixa eu ver ali quando aparecer quantas pessoas Deixa eu ver aqui quando aparecer Quantas semanas ele tomou Agora eu tô na ideia, povo Qual plataforma vocês querem que eu vá Nossa, ele tá pensando a mesma coisa que eu, mano Eu não faço a mínima também Bora, rapaziada 90 casinhos de like Vamos ver Ô, galera, eu tô indo nessa, viu Eu vou ficar aqui não Você tava querendo ir Você sabia que tava 500 meses, cara? Eu não É? Se fosse assim, eu nem Eu achei que vocês iam de perpeta, velho Eu até continuava aqui 500 meses, mano, dá 45 minutos, mano, de live Nossa, 45 minutos na cadeia é foda, velho O que que ele fez? Que ele tomou 45 Que ele tomou 500 meses O que que ele fez, chat? 507 meses Deixa eu fazer o cálculo Quanto que dá 507 Mas hoje eu tô ainda no Yu, sabe? Nossa Primeira vez em muito tempo Como é que eu fico aqui? Que delícia, hein? Tá com o Yu Vai ter muito É Eu vou ficar uma hora, cara É quente, viu? Você tá com o Yu O olho de Tandera Nossa, peraí, mano É 507 meses 507 vezes Chate 507 meses Dá exatamente 1 hora e 15 minutos Preso, velho Não sei o que que o Paulinho Fez, não Mas, mano Pelo menos Puta, mano Pelo menos, galera Ele É Ele vai de F, mesmo Ele vai de F, mesmo É, rapaziada Dá pra entrar lá, meu Dá pra entrar lá de boa Voltei Ai, ai, gente Foi mal Olha É Explicar a situação pra você Foi ruim Mas demora muito O Paulo foi preso É, eu já sei, já 500 meses 500 meses, cara Dá 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 1 hora e 15 minutos 1 hora e 15 minutos Por aí 1 hora e 17 Alguma área aí Que tu atua com a quantidade Que podemos diminuir isso aí Ou eu não tenho o que fazer Tenho, tenho sim, mano Espera ali que eu vou conversar com ela Calma aí Calma aí Ele foi embora Ele voltou Voltei Bom, convencei ele Porra, mano Deixa eu nem fim Sabe o seguinte Vai pra aquela salinha ali dentro Ali, ó Chama Deixa eu perguntar pra ela Aê, 90K, porra Chupa Respeita A lenda CJ Cara, tem uma carteirinha Que é de advogado Mas eu não sei Como é que pega ela Eu não sei como é que pega ela É, seria Olha, vou te falar pra você A real Já era Já era Já era Já era F total Se fudeiro Você tá falando comigo É o Zeca Pagodinho Não Sou eu Arthur Aguiar Arthur Aguiar Nem sei quem é Nunca ouvi falar Bonezinho do PT Camisa 10 do Galo Tá ligado Só capa Olha o cara que me roubou O cara roubou meu cavalo Nunca vi tanta gente bonita reunida aqui Peraí É possível, cara É possível Caralho, mano Consegui fugir GG Ai Ai Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ei, man Sou eu CJ, bro Ai, gente Eu não vou conseguir, cara Nossa 90k, mano Obrigado, meu Deus É a melhor live do mundo Graças a Deus, pai Mano Mas agora falando sério, rapaziada Vocês tem noção Da onde a gente pode ir, velho Pra começar a fazer uma livezinha Cara Tô com muito Minha cabeça tá passando assim Um trilhão de coisas E ao mesmo tempo Eu tô tentando pensar Sabe, galera Tipo Mano Pensando muito Tô muito pensativo no meu futuro, rapaziada Apesar de tudo Eu tô muito pensativo, velho No meu futuro e tudo Então Eu, tipo Mano Eu juro pra você, velho Que eu não Eu quero Ao mesmo tempo que eu Agora, mano É porque, tipo Tem três plataformas Que dá pra gente poder ir, galera Tem a A Booyah Twitch E Facebook Essas três, cara E eu não faço a mínima, mano De qual a gente possa ir mesmo Realmente, tá ligado Ver um tentinão hippie Daqui a pouco eu assisto, mano Que geralmente na live é assim e tal Cara, eu vou aproveitar que eu tô com a DM Não ia usar poder, não Mas Vou dar uma fuguinha Vou dar uma fuguinha Última fuga da noite Três horinhas de live aí Tá bom Amanhã a gente tá de volta Pra gente se despedir do CJ Amanhã a gente vai fazer uma despedida, mano Pro CJ, mano Vou fazer uma despedida top amanhã E vai nascer um novo personagem Pra começar a season, mano E aí, hoje eu vou sentar Vou pensar, tal Ou A gente pode pegar o CJ E ir pra ele com outra cidade Tipo como se fosse um multiverso, tal, mano Um CJ começando do zero em outro lugar Caralho Ia ser genial também, mano Ia ser bom Ia ser bom Ia ser bom, mano Aí é com vocês, rapaziada Vamos ver se a gente achou algum policial aqui pra gente dar fuga Ontem E amanhã, galera Eu não vou entrar com a DM, tá ligado? Não funciona, mano Cara, eu prefiro ir com o CJ pra outra cidade, mano Experimentar uma outra cidade nova Qual cidade vocês querem que eu vou, mano? Pro Hype Ou pro... Potators Desculpa Tem o Hype E tem o Potators Que eu entraria, mano Hype Hype Vambora Vamos fazer uma fuga, chat GG, fuga Vamos fazer uma fuga Vamos ver se eu ainda tô bom na fuga Já vou preparar a música aqui já Uma ameaça foi detectada Bora, 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 chat Vamos ver se a gente achou algum polícia Cara, não tá tendo operação em ninguém hoje, galera Cês não sabem, não, se alguém tá indo preso agora Hein? Complexo não, rapaziada Eu tenho... O meu amigo lá, tal Aconteceu um bagulho chatão com o Gabi, mano Cês sabem como é que eu sou, velho Se fazem com meus amigos É a mesma coisa que a gente tá fazendo comigo, mano E eu sinto essa parada, tá ligado? Sou muito leal, velho Não tem essa Ilha Nem fud... Opa, deixa eu dar a DV Tão falando que tão na ilha, velho Será, galera? Bom, gente Amanhã eu não vou entrar de ADMI, viu, mano Tanto é que o ADMI vai sumir de todo mundo Queria fazer uma live só trolando, cara Ia ser muito engraçado uma live só trolando de trollzinho Peraí Parece que a polícia vai invadir a ilha Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Caralho, caralho Caralho Nem fudendo A polícia tá invadindo a ilha Com todos os traficantes lá Quem que é aqui, mano? Quem que tá defendendo a ilha? Ai Nossa João Policial Pedro Carlos Nossa Olha o tanto de gente que tá na ilha Mano, tem umas... 500 pessoas aqui, velho Olha, tá Mafia Elements Mafia Elements Hospital Ilegal Triade Tóquio França Mafia Scorpions Clandestinos Rush Mano A cidade inteira tá aqui Alta Customs E um desempregado Do nada Um desempregado aqui, ó Do nada Não Eu vou ter lá mesmo Olha a polícia Vamos ver aqui, velho E aí, rapaziada Você acha que vai dar bandido ou... Nossa, velho Todo mundo A cidade toda defendendo, velho Nossa Isso aqui vai pegar fogo, moleque Entra no meio, Piu Uai, vou mesmo Ah, não Será que eu faço a diferença? Mano Tô com tanta vontade de pegar um... Um bonequinho e lutar essa guerra aqui, mano Clonar um e lutar, tá ligado? Não, vai que eu mato uns 10 aí Os cara fala Pô, só ganhou porque tava com o Piu Aí é foda, mano Não quero me gabar, mas, né Fazer o quê, né E a polícia, ela vai invadir agora Mataram dois aqui? Não, tão deitados Peguei, peguei Vamos invadir, galera, ó Ó, vamos dar uma olhada aqui por cima Mano, na hora que... Eu tô com dó da polícia Na hora que eles invadir Olha o tanto de gente que já tá esperando eles Tá porra, gente Ó, loucão Caralho, moleque Tu é uma lenda, tá? Você é uma lenda, moleque Moleque, tu é uma lenda Morreu feio esse aqui, viu Prisão perpétua esse aqui Vai, Piu Ah, não me incentiva não Que eu vou mesmo Não me incentiva Eu sou louco Eu entro ali com o boné Olha isso, cara Hum, deixa eu não bater 100 mil likes aí não Pra você ver se eu não entro aqui no meio Porra Não entro não Já tô elof Ó o super-herói ali Você viu, né, rapaziada Ó, tão invadindo pela lateral aqui, ó Ah, não É o águia Cara, eu vou dar uma olhada aqui de cima Só pra gente ver quantas polícias que tem, mano Vamos ver quantas polícias que tem Vamos lá Uma, duas, três Não, tão caídos, ó Ah, tem que contar Uma Duas Três Olha onde é que a Ary tá, velho Três Três Ó, ó, trocação, trocação Ó, o Bega É o Bega contra ele? Não, né, não Ele tá trocando contra quem esse cara? Ah, ele tá tentando pescar lá dentro, ó Xablau pericocho Ó o Xablau aí, chat Ó, eu tô falando pra você Se bate 100k de like Eu entro lá, menino Foda-se Pra comemorar ainda E ai de me xingarem Fala assim Meu irmão Minha live Eu peguei 100k De like É uma live, mano O pai Na despedida Amanhã tem despedida do CJ ainda, mano Ela vai fazer um enterro pro CJ Não entro não Olha isso, chat Mano, isso aqui vai dar polícia, velho Não vai ter como Pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo Todos os líderes das facções da Cidade Alta Foram presos E tão pegando prisão perfeita Os restos dos líderes e membros que sobaram Vieram pra uma ilha Pra se defenderem Dos... Das polícias A polícia da cidade Tá vindo inteira pra cá Pra poder tentar defender essa... Essa... Pra tentar pegar os últimos bandidos Que faltam Ou seja Esses caras que tão aqui São os últimos bandidos Do Cidade Alta É isso Resumindo a mente e tal Nossa, 95 Eu falei por meme Vai pegar 50... 100k, mano Meu Deus do céu Eu falei por meme, mano Ai, meu Deus GG, passar vergonha GG, passar vergonha, chat Nossa Senhora Eles vão ruxar? Vão ruxar Vão ruxar Vão ruxar Vão ruxar Vão ruxar Nossa, eu tô perdido Ah, o L, mano Ó Tem um L aqui, ó Ah não Tá tomando tiro lá de cima Peraí que eu tô tentando ver aqui Cara, mano Tá muita guerra, velho Deixa eu dar uma olhada assim de cima Pra gente ver Tá tendo tiro aqui, ó Cara, eu vou dar um blips 2 aqui, velho Nossa, quase só um biquinho Aí, ó Agora aparece o nome deles, ó Aí, ó Pedrinho Vinícius É... Tui Seu Fala O S Tuquinho Ó os caras aí, galera, ó Sexo Sexo Seu Cú Gostei do nome Seu Cú, velho Aí, ó Adão Puta nome de pedreiro Do nada um Adão Já me dê Uma de cimento E uma de brita, Adão Dá uma de brita aí Fazendo favor Vilão RP CDA Do Logan Morreu ali Mano, vai pegar Sem cara Nessa merda, cara Nem ferrando Eles vão invadir agora Chate Eles vão invadir Cara, por que que não invadiram ainda? Eles sabem que aqui tá protegido Vão tentar fazer Mano, mas olha só Olha pelo blips, galera Cara Ah, que fácil Tem cinquenta pessoas, velho Eu não consigo contar A quantidade de gente Que tem aqui Mas aqui fácil Tem cinquenta pessoas Fácil, fácil, fácil Tem cinquenta pessoas Mano, vocês acham que tem Quantas pessoas aqui, galera? Vai, Piu Ah, mano Vai bater sem cara Nessa merda, velho Deixa eu ver se tá rolando Alguma trocação Fora da ilha Oxi Oxi TK Piu, e como é que fica o salário Da galera que trabalhava Na Nima esse mês? Sei não, filho Sei não, filho Sei não Um documento Um documento Falando que se eu trabalhar esse mês Eles vão me pagar Tá ligado? Porque Não sei, mano O que vai acontecer, chat Realmente eu não sei, mano Vamos ver se a gente pega Alguma balinha bonita Peraí Oxi, oxi Olha o aluno doidão Não é aluno não É gote, tá? Vamos ver aqui Esse gote Ó, voltou Tomou bala, tá? Ih, foi Tá, em cima da torre? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar ela pela esquerda Lá, peraí Tá bom, vai lá então Tem um cara em cima da torre? Onde o chabal Enxergou um carinha aqui? Tá de hack Ih, pior que tem mesmo Ó, ele tá indo Ele tá indo Será que vai conseguir pescar? Ai Será que pesca, chat? Pescar porra nenhuma Cara Eu acho que tem bandido espalhado ainda Quer ver, ó Ah lá, ó Vamos ver os espalhados Ó, quem tá espalhado aqui, ó Esse máfia Provavelmente esse máfia Vai morrer agora Pro policial que tá ali em cima Ah lá, ó Viu? Já viu, ó Apistou Nossa, vai tomar Aí, ó O máfia vai pegar o policial Que tá em cima da torre, ó Deixa eu ver o policial Aqui em cima da torre Nossa, mas o policial Tá deitado Mano, não tem como Esse cara ter visto Esse maluco aqui não, véi Não tem como Ele ter visto Esse maluco aqui, véi Será que ele viu, mano? Cala a boca, chat Desculpa, chat Mano, vontade de colocar Aquele áudio aqui Pegue no meu pau Não, vai bater 100k, véi Que merda, cara Eu falei de meme, mano Eu falei de meme Eu nem achei que ia bater mesmo Morreu Morreu, morreu Morre, filho Morre, filho É, esse policial aqui É um Highlander, tá? Não morre nunca Ele tá tentando pescar Alguém lá dentro Zero visual Nem fudendo Ih, 100k, véi Fudeu GG parte pra guerra Ai, meu Deus GG Fudeu Fudeu, fudeu Se deu Carlos Muniz Marcos Deixa eu ver Tom Cara GG 100k Fudeu, véi É, rapaziada Perdendo Perdendo AnimoTV Aí Tudo Ó, pra você ver E o blips Não tá pegando Em algumas pessoas Ó Essa menina ali Tava sem blips Ai, merda Bateu Ai, meu Deus Do céu Bateu Chate É que pra vocês Não atualizou ainda Mas pra mim Já bateu Já Nossa 100k, mano Fudeu Tá Eu vou assumir A identidade De alguém Que já morreu Peraí Deixa eu ver Se nós achamos Algum morto aqui Ai, fudeu Será que eu ajudo Os bandidos Ou os ladrões Quer dizer Não que lá Eu vou ser uma ajuda Falando assim Você até fala Caralho, maluco Ajuda Agora eu não sei Se eu pego A identidade De um bandido Ou se eu pego A identidade De um ladrão Ó a staff Aqui, galera Ó A staff aqui Nossa ADM Tudo telando Já tem ADM Aqui Só vendo a ação Doido Pra pegar Um Fazendo Uma besteirinha O ban Cola quente GG Tirar as férias O cara Tá dentro Da terra Irmão Olha isso Tá, escolha aí Chato Vocês querem Que eu assuma A identidade De um bandido Ou de um ladrão Vou deixar Vocês escolherem Mano Eu vou pegar Ali pra trucar Um tiro Vou morrer Rápido também Que é pra não Atrapalhar a ação Dos caras Nossa Tem muita Polícia Pio Melhor não Cara Você sabe Como é a Comunidade Do 5M Caralho Seu comentário Subiu muito rápido Pio Melhor não Você sabe Como é a Comunidade Do 5M Os caras Vão te aloprar Muito em canal De clipe Falando que Você ajudou A polícia Errado Você não tá E eu não tô Caçando Mimimi Na minha cabeça Ah mano O cara falou Ali Eu tô pensativo Acho melhor não Valeu VIP King Obrigado Pelo sub Aê seu vagabundo Finalmente Porra VIP King A lenda Tá comigo Todos os dias E nunca Virou sub Primeira vez Chate Eu tô com medo Agora de pegar E Tipo Os caras Ficar me dando Hate Depois Não que eu vou ajudar Mano Eu sei que eu vou morrer Seu primeiro a morrer Mas se eu mato Vai que na cagada Eu mato uns dois Tá ligado Obrigado Pro falido Valeu pelo sub Ah mano Tá porra Que tanto de sub Do nada Valeu Atul Valeu Valeu Pelo sub Valeu Frigalinha Caralho Friga Frigalinha Você não morreu Cara Fico feliz Obrigado Pelo sub Valeu João Henrique Valeu Pelo sub Também Subzada Da tropa Você prometeu Pio Cara, eu não prometi, eu falei de meme Eu não sabia que ia bater 100k de like Quando eu falei, tava, sei lá 90, eu acho Falei zoando, mano Geralmente quando chega esse horário da live Todo mundo que já deu like Tá na live, tá ligado? Então por isso que eu falei, eu não sabia que ia bater Gente, eu tô ficando sem voz, cara Ah, já Eu posso até ir, mas só se vocês Me prometer que se vocês verem algum clipe Me xingando, vocês vão me defender Vocês vão usar o barra e pano, mano Só se vocês prometer que vai me defender Quando os caras começarem a me hatear Se você prometer pra mim E cumprir, tá ligado? Não é só prometer, não Valeu, Marcos, valeu pelo seu Não, mano, vocês vão me defender porra nenhuma Vocês vão me abandonar Eu tô doidinho pra assumir A postura de um bandido ali E ficar ali dentro ali pra tomar um tiro Não, mano Na cagada vai que eu mato uns dois polícias Olha o tanto de polícia que tem A chance de eu matar uns dois é muita, mano Análise Análise Sincronia Ou sete tela Sei não, hein, mano Valeu, Rod Obrigado pelo sub Valeu, Highlander Obrigado também pelo sub Tem que agradecer agora o sub, né, mano Porque vai Dependendo da plataforma que eu for Tem que ficar agradecendo toda hora Melhor colocar um alerta, né, mano Ó, eu acho que eu tenho um alerta aqui Quer ver? Ó, liguei essa bomba aqui Eu acho que... Ah, não, é do... Mano Tomar no rabo isso aqui é do toduro, gente Alerta do toduro na minha live, ó Aí, ó, coloquei um alerta aqui Faz uma doação aí Deixa eu ver essa merda aí Deixa eu ver se alguém virar sub Vai aparecer É, pô, como ele não apareceu É, peraí A não ser que esteja bem lá embaixo Calma Ai, caralho Peraí Ai, meu Deus O pau tá quebrando, gente Puta que pariu, pessoal O cara tá matando os outros aqui, gente Ó, tá quebrando Invadiram Ah, tão atirando com o L primeiro, ó Mano, é muita polícia que vai invadir isso aqui, véi Caralho É muita polícia, chat Muita polícia Nossa, é muito sub, véi Valeu, Laricinha Mentira Minha pitbull favorita Valeu, Laricinha Mas será que é ela mesmo? Será que tá Laricinha RP com a foto de perfil dela? Será que é ela, véi? Não sei Mas se for Obrigado, minha pitbullzinha Valeu Valeu, chefinho PVP Valeu pelo sub Valeu, BK Valeu pelo sub Tá ligado O chatropa, Neymar É, agora eu vou ter que agradecer pelo sub, né, mano Porque Vai saber pra onde eu vou, né Live do AD Ou live do Oxi Será que ele tá conseguindo ver o cara lá dentro? Valeu Valeu, Lucas Valeu pelo sub, meu lindo Só força na sua rosca Quando você casar, a mulher é nossa Valeu Tamo junto Peraí Piu Não vai, cara Vai dar muito choro no 5M E seus cocudos não tão em todos os lugares Caralho, mano O cara chamou vocês de cocudo, mano Ah, não Falou que se não tiver menos De 12 anos Não Vamos ver No Isso foi o que? Foi uma bazuca? Nossa, esse cara vai morrer muito, mano Será que ele consegue ver o policial dali? É 12 É 12 Os caras tão de 12 Valeu, Muricy Obrigado pelo sub Valeu, GH Valeu pelo sub também Xinga ele, xinga ele Xinga ele, xinga Pode cair pra dentro, cara Mano, os caras tão muito fos Mano, se a polícia invadir, velho Esse cara vai ser o primeiro a morrer, velho Por que que essa Por que que você tá de costa, carinha? Esse aqui tá dormindo, ó Esse aqui tá dormindo Esse aqui tá dormindo Dormiu no meio da guerra Aí tô aqui pra fora, hein Cara Eu acho que o RC tá dentro do Croft Quero ver, mano Eu caçar o RC, mano O RC tá por aqui, mano Ô chat, só uma dúvida Cês sabem se Se todos os líderes estão aqui? Nossa, é muita gente, velho Valeu, é Chito e não é pouco Valeu pelo sub Valeu também Vinícius Brito Valeu pelo sub também, velho Piu, por que você não ativa as doações do canal? Porque eu prefiro que vocês gastem seu dinheiro com alguma coisa interessante, mano Não comigo, que sou um merda desempregado Sei lá, gasta seu dinheiro aí no fogaréu gratuito, sem valor comercial Imagina que a Garena do nada fale Aí você perde tudo Mano, o Brasil tá aqui? Ei, dona Vinícius Smith, Guilherme O Brasil tá aqui! Não Henrique, Daniel Lincoln Chabla Cara, dos melhores aqui Romeu, Lucas Nogueira Nossa, mano, isso aqui vai dar uma truja Ai, tô mentindo na perna Ai, me ajuda Efeitos sonoros WWW, ponto efeitos Vamos, polícia, invade Mano, o moleque tá metendo do nada Do nada Posso pedir um bagulho, posso pedir um bagulho? Não se garante com solteira com a concorrência, tá ligado? Aí tem que partir só pra um Ô, dona, você é solteira? Do nada o cara olhando pra uma garrafa pet Os cara tão fazendo tiktok no meio da guerra, irmão A guerra já foi pro caralho Os caras simplesmente, os caras meteram um tiktok no meio da guerra Não é possível, não é possível, já virou bagunça Você virou bagunça Vai, mano, invade, mano Vai, mano, invade, porra Vai ter live amanhã, Pio? Porra, bateu 100k de like, mano Agora é férias o ano todo, filho Vai, mano, eu tô desempregado, eu tô desesperadinho Eu tô tentando manter o sorriso aqui, velho Mas tô desesperadinho, mano Preciso urgentemente arrumar uma plataforma Eu nem sou youtuber, mano Fazer live aqui no YouTube dá medo, velho Sei lá Pio, você não vai atrapalhar porque você é ruim GG, é isso, galera Vamo lá, vambora O cara me deu um argumento perfeito Pra poder entrar no meio de uma guerra de NC Comunidade do 5N vendo isso Lixo, tapete, chorão, depressivo Tomara que morra Ignorante, resto de fezes Bosta Seu lixo, fã da Codaxão Arrombado, fã do Palmeiras Os cara vai... Seu vitimista, retilista, retinocardista, frentista, seu lixo, atrapalhando o RP dos outros As... O cocudo sai do meu pé Sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo me É, oferecimento NãoinvadeNunca.com Sabe qual é a true? Os policiais tão esperando outros policiais chegarem Quer ver? Deixa eu olhar os redores aqui Eu tenho certeza, galera Os policiais devem estar esperando outros policiais chegarem Ó Vou dar até um blips aqui Eu tenho certeza, cara Que os policiais devem estar esperando reforço É, porque se eles invadirem ali, eles vão morrer, velho Não tem nem o que falar, chat Não é nem meme, tá ligado? É questão de lógica Os bandidos são muito melhor que a polícia Papo reto Nossa, esse aqui acabou de morrer, ó Olha pra você ver, velho Peguei no ato aqui, ó Polícia é uma paisana Sabe o que esse cara fez? Morreu na ação Foi lá Trocou de personagem Entrou com outro personagem Quer ver eu dar um susto nesse cara aqui, mano? Olha o susto, galera Hum Mano, eu vou dar um susto nesse policial aqui, ó Escuta, ó Calma aí Preciso de alguma coisa pra fazer barulho Calma aí Não Sai, 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 sai Tá nas costas, tá nas costas, tá nas costas 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 Caralho, é a paz do monge isso aqui, velho Caralho, mano É a paz do monge, velho Nossa Continua aí, Buda Cagou Concentração é tudo Foco no meu progresso Hum Achei que o cara ia entrar em choque Desespero Brochei Aí, rapaziada Morreram, ó Tadinho, ó Vai, polícia Vai, polícia Puxa, gente Anti Anti-tab Que isso, anti-tab Bem anti Que que é isso aqui Ó o L, ó o L, ó o L Será que o Coronel tá aqui, galera? No meio da ação Eu acho que o Coronel tá aqui, hein, mano Sei lá Vai fazer live amanhã, Piu? Vou fazer o velório do CJ amanhã, mano Ele morreu na Season 2, mano Na Season 3 ele vai, tipo Renascer aí como um novo soldado Mas amanhã é o velório dele Tá, porra Nossa, mo... Nossa, velho Essa jogada da polícia foi genial Tão usando os helicópteros pra matar, velho Ó, esse cara já era Mataram ela, rapaziada F O CJ, mas o CJ não morreu, Piu Ele pegou prisão perpétua Ah, mas que dano... É Nossa, eu não tinha nem pensado nisso É mesmo, ele não morreu, cara Ele só foi preso Tipo, mano Nunca se sabe o dia de amanhã, mano Pode ser que alguém vai lá na cadeia E resgate ele Será que amanhã vão resgatar o CJ? Uh Será? Será que vai ter um GG resgate amanhã? Caramba, mano A gente tava fazendo uma bagunça assim As lives tava ficando muito boa, velho Cara, eu sei que diminuiu muita gente A polícia conseguiu matar muita gente Eu só queria saber aonde que tá esse tanto de pessoa Eu acho que esse daí tá dentro da terra Não é possível, não Olha É, na real É, na real o que falou que matou Foi outro que tava lá fora Que falaram por cima, tá ligado Tem cara nas costas Tem cara nas costas Piscina na costa? Eles acharam que eram eles falando Ai Deus, se for você me leva logo Mano, qual que é a chance de eu morrer daquela janela ali, ó Os cara achou que era alguém Aquela ali, ó Mano, olha Eu tô cuidando dela também Aí, boa Cozão, seu ouvinte Não é possível, cara Não é possível, cara Cozão, parece que o moleque do telhado aí tá com a capa do Harry Potter Aí é foda Aí é pica Isso aqui não pode Olha 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 Olha, eu tomei tiro no NC Aí não errar Pio, chega perto deles e fala Morri Tá Morri Nossa, por isso invadiu Invadiu, invadiu, invadiu Invadiu, invadiu Meu Deus Meu Deus Pera Caralho Que? Meu Deus, calma Mano Que? Que? Calma Tô perdido Tô perdido Vê o DRKZ Ele fez um sistema legal Tá Deixa eu olhar Deixa eu olhar Corre Ai, DRKZ, DRKZ Ai, DRKZ, DRKZ, DRKZ Corre, 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 corre Eu copiei o personagem de alguém da Turquia Mentira que ele fez isso, mano Filho da Mano Que cara Ele fez Ele fez, velho Ele fez, chat Sabia que o Boltz tinha entrado agora pra polícia Não, engraçado É estranho, né Não é possível, cara Meteu essa, chat Sério Vamos telar, vamos telar Bora, bora, bora Cara, vamos telar a porta Que aí a gente escolhe alguém pra telar Porque, cara A gente tá perdido aqui, na verdade Eu vou passando, assim, bem de leve pelos corredores Pra ver se a gente vê alguma trocação Ó, tá pra cá o tiro Nossa, derrubaram o L aqui dentro Ó, tem carinha ali Tô tentando ver alguma trocação, galera Ó, aqui, parece que esse cara tá mirando aqui, ó Hum, vai ter trocação aqui? Não Aqui? Mirando no helicóptero, vamos ver Não Oxi Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu I believe I can fly Ó, outro que morreu aqui Morreu Morreu, morreu, morreu O maluco teve uma ideia de pular no meio do bagulho Mano, tão explodindo as coisas aqui, velho Ah, não, é os helicópteros explodindo Mano, o que é isso que tá explodindo? Ó, outro, ó, outro, ó, outro Ó, outro Voa, moleque Morreu É Vai na paz, irmão, ficar com Deus Morreu, chat Morreu, morreu, mais um Vamos ver Tão 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 voltando? Tem um gote que tentou ruxar Tão recuando? Tão recuando? A polícia tá recuando? Ó Ih 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 Ah 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 Rapaz, olha, rapaziada Tropa do recu aqui Agora tudo faz sentido Vou correr mesmo Eu não sou boço Mano, a polícia meteu o pé, velho Deixa eu dar uma olhada de cima Pra ver o que tá acontecendo Vamos lá Acabou O policial tudo foi embora Tá chegando mais polícia, Pio Não Ó o último que sobrou Miqueias Cara Esses polícias tão indo pra onde? Tão tudo correndo, velho Ó Tão tomando energético Parece que tão correndo Avisa, Pio Vou avisar sim No meio do RP Beleza Com certeza Vai ser eu que vai avisar Polícia, 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 polícia Polícia Caralho, velho Mano, tão simplesmente metendo o pé, rapaziada Aí, oficial Oficial Oi Eu sou a voz da sua consciência Que isso? Por que que vocês estão recuando? Eu sei, cara Eu esqueci a minha comunicação Eu caí na água Então você se fudeu Cara GG bandidos, galera Fugiram Vê o RC, Pio Cofre Deixa eu dar uma olhada no RC, cara Eu vou olhar até pela live dele Tomar no cu, velho Plataforma cheia Ai, cara Que saudade De quando não tinha AD, velho Aí vocês vão ter que dar sub na live mesmo Pra assistir Porque senão é de 2 em 2 segundos Um AD na sua cara Vê a live do RC, Pio Esperar aqueles 45 minutos de AD Passar lá Pra gente poder ver Caralho Eu já até imagino É muita AD, galera É muita AD Tem que dar sub, mano Pra não tomar AD Bora Tá, porra Ó, tá atirando em alguma coisa aqui Ó, ó, ó Fuzilado Nossa Você viu esse fogo cruzado? Mano Não dá pra polícia invadir mais aqui, galera Chat É... Já era, tá ligado? Vai pra qual plataforma, Pio? Eu ainda não decidi, não Vamos dar uma olhada aqui no... No R-Tralha, galera Não dá pra assistir ele, galera Ele tá vendo Ele tá ouvindo música Ele tá ouvindo música Mas olha o tanto de gente Que tem no cofre, velho Cara Se a polícia invade isso aqui, velho Acabou, velho Olha o tanto de gente Que tinha ainda lá dentro, cara É muita gente, chat Muita gente Pio, agora que você Não time mais live Não tem mais contrato com a Ademo TV Você vai fazer mais horas de live no YouTube? Ai, chat É complicado, tá ligado? Olha a DP, Pio Tá Vou dar uma olhada Vamos dar uma passada lá na DP Pra gente ver O que aconteceu Chat É o seguinte Tipo É... É foda eu falar assim Porque eu realmente não sei O que vai acontecer daqui pra frente Mas, pô Obrigado por todo esse suporte Que vocês tão me dando, cara Pô Voltar a fazer live aí Depois de um tempo É... O RP tava muito bom em tudo E, tipo Pô, voltar e vocês meterem 150 mil 105 mil, cara 105k de like, velho Muita coisa pra mim, velho Ainda mais com o meu canal aí Que vocês sabem Que eu tomei strike e tal Diminui o alcance em 50% É... Vocês tão me dando uma moral desgraçada, velho Porque... Mano É foda Não tá acontecendo nada aqui na DP Ué Ah, eles tão se reagrupando E o Deluxe, Pio Agora fodeu, mano Porque o Deluxe era patrocinado pelo... Pela... Pela Animo, mano Tá vendo, mano Nossos sonhos aí, velho Nossa, eu não tinha nem pensado no Deluxe, velho Nossa, velho Ô, senhor Você sabe de tudo, pai Nossa, velho F-Deluxe, velho F-Deluxe era da Animo, pô Nossa, mano Desanimei total, rapaziada Não, mano Desanimei muito, velho Não tinha pensado A ficha ainda não tinha caído Nem... O Deluxe era junto com a Animo, mano Pô, os haters conseguiram, velho Nossa, chat Vou até... Peço desculpa pra vocês, velho Caralho Nossa Olha onde tem um polícia É foda, chat É foda, é foda Tela o Paulinho Deixa eu ver aqui o... O ID dele Foca no plano, gente Foca no plano Vem, todo mundo aqui, ó O Paulinho tá fazendo nada, galera Meu Deus, velho Desanimei, velho Puta Comentário desgraçado, pio Pô, é porque quando você vai jogando assim, tal Mano, meio que quando... Você não pensa nas consequências das coisas Só que a Animo TV era a patrocinadora do Deluxe, né, velho E aí, agora, velho Ô, comentário maldito, velho Desanimou, pio Não, pô Que isso, velho Bola pra frente Beleza, velho Tem que ver como é que vai funcionar as parcerias agora O projeto que a gente tava fazendo O roteiro adaptado pra... Chat, mano Papai do céu sabe de tudo, tá ligado, mano Ela não pode, tipo, desanimar A gente não pode desanimar, clã Não tem essa, manja Tipo, por mais que esteja ruim Mano Que você vai conseguir tudo que você conquistou de novo, velho Velho Só de saber que... Eu vou ter que... Eu vou... Já que a Animo TV fechou Eu vou fazer o... A próxima temporada do... Do Del... Ah, velho Vou mudar de assunto, rapaziada Nem pensar no Deluxe, não Já é? Vou pensar, velho Nossa, minha cabeça até doeu, cara Vou invadir aqui como ladrão Como polícia, rapaziada Pelo 100k de like aí Piu, não fica assim não, velho Sei que você é um streamer incrível Tenho certeza que 40 segundos de AD também vai ser bom Pode ter certeza Valeu, rapaziada Valeu, tropinha Tem essa não, mano Bora pra frente Vou me vestir de polícia e vou invadir Pode falar o que você quiser, mano Valeu, Conte Valeu pelo streamer Não, vou vestir de bandido, velho Vou pegar alguém que já morreu Vou vestir de bandido Ou eu visto de policial, velho Calma, Piu Você é foda Tenta na Twitch, mano Cara O B.O. não é nem esse, tá ligado O B.O. Nossa, eu não tenho arma Eu não tenho arma, chat Fudeu Ah, eu vou ter que saber os comandos das armas Ah, aprendi Ai Ah, tá sem bala Sem bala Que medo, mano Sem bala, chat Mas eu ia matar, tá Sem bala, sem bala, sem bala Tem que pôr bala Sem bala Sem bala Sem bala Porra, os caras já estavam do lado de fora Já, mano GG Aparecendo o highlight daquele cara ali Tomando esse tiro Ué Por que que o revólver não atira? Oxi Tem bala Mas não atira É a arma da Coda Shop Ah Eu tava Usando hack, rapaziada Ah Vambora Vamos ver se eu dou um susto Tem pelo menos um aqui Moleque Eu ia matar muito aquele cara Meu Deus Mano, mas se eu matar Eu levanto, viu Já vou avisando Cadê ele? Ele tá por aqui, viu Ele tá por aqui Ele tá por aqui Tá usando hack, pio É o tal do chita muito, porra É o tal da mira de chiclete Caralho O cara cheitar e ser ruim igual eu Mano, você tem que desistir da vida Olha se eu fosse Olha aí Eu pegava dois no rolas ali Nossa, que susto, velho Imagina ter um hack pro cara ser ruim Já pensou nisso? Tipo, um hack ao contrário Um hack que faz o cara piorar E aí o cara coloca o link pra download Como se o cara fosse melhorar Mano, o cara tá ali Pio, se você tivesse de AWM Você matava a gente Ah Cara, eu sou o rei da AWM Não é à toa, mano Meu Deus Eu tenho uma noção de sniper absurda Ó Ele tá na direita aqui Ai, morri Ah Ah Ele quer comer o meu cu Isso é tudo, pessoal Fudeu O cara vai trimbalar pra cima de mim Igual um demônio Cheio de ódio no coração Morreu I don't wanna see me go GG Highlight Foi, foi, foi O cara é bravo, o cara é bravo O cara é bravo Só tinha só 300 cabeças ali Mano, é muita gente que tá ali, chat Muita gente mesmo O cara tava sem Passei nada Chegou e falou Mano, eu sou o Purpou Cabelo, nada a ver Nossa, tomando teleguiada de lá Vamos ver, vamos ver Você é um cara top Continua Um dia nós vai Conseguir tudo que nós quer É isso É a melhora do dia, pio Ah, não Cara, era pra ser a melhora do dia Mas porra, imagina eu Num dia eu perco o personagem No outro eu perco o emprego Eu tô com medo de dormir Acordar amanhã Se tiver Meu peru tiver diminuído Dois centímetros Aí fudeu Aí a gente não tem mais nada Cara, aqui acabou a invasão, velho GG polícia GG Bandido Eu acho Eu acho, tá ligado Que Aparece lá onde o RC Tá com roupa de PM, pio Mano, os caras não tão fazendo isso Os caras são deus do joguinho online Não é possível, cara Vamos ver se a polícia Vamos ver aqui a bagunça Os caras fazendo Mano, meu NC tá esquisito Essa city do Renato Garcia É mó Essa city do Renato Garcia Que? Cara, meu NC tá esquisito Olha isso Calma aí, velho Pera aí O Paulinho tá ali, mano Eita Tá dando tiro Ó, pra você ver Eu não tô mexendo, galera Ó Tá vendo? Ah Ó Eu não tô mexendo Tá mexendo sozinho A gente quer conversar, mano Então vem cá Conversou Vocês falaram que ia olhar E eu não entro E nós tá esperando Tô cheatado, mano Ó, não tô fazendo nada E meu NC tá mexendo, ó Porque tão prendendo gente Que não merece Porque é E só tão argumentando agora Porque tá cheio de gente aqui Senão já ia prender também Vou entrar ali como policial, galera Calma aí Mano, o que que é isso? Eu tô em choque Chorar é crime, né, velho? Chorar é crime Mano Que isso? Que isso? Mano, o que é isso? Mano, eu tô falando Que meu NC tá louco, velho Caralho, velho Que isso? Tô falando pra vocês Que tá acontecendo alguma coisa Eu tô falando Gente, tá esquisito Gente, tá mexendo sozinho Espírito do sete tela Saia Demônio Não é teu mouse Que tava pitando aí? Sei lá, cara Caralho Mano, em tempo Deu ter puxado A M4 ali Ter rasgado tudo Mano Ia dar uma merda, velho Cara Ia dar muita merda, velho Meu NC tá possuído Nossa Eu botei todo mundo pra correr, velho Vamos embora FWL Entendeu? Tipo Tipo, a hora que Cara Igual eu já te falei Eu já tive oportunidade De entrar na Twitch Já Na Na Buia No Facebook Mas aí eu preferi Ficar na Nimo Eu tinha contrato Com eles lá Eu tinha que obedecer O contrato e tudo Agora acabou, mano Tipo Mas o meu B.O. mesmo É escolher Pra onde eu vou Mano Não é Saca Meu Deus Essa cidade tá uma loucura Sete tela Desgraçado Faz live No câmera privê Sexo Do nada Uma hora dessa Meio dia GG Que isso Mano Tão invadindo a DP Que isso Bati, abati Tão assassinando Todo mundo Nossa Nossa Olha isso, mano Que isso É a ordem É a ordem Eu tô cagando Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Um já foi Levanta a mão Tu quer levar também Pelo amor de Deus Eu tô Eu não consegui ver a mão dele Gente do céu Meu Deus Que mentira, mano Calma Que mentira Peguei no flagra, mano Peguei no flagra, mano O que que acontecendo Gente, eu corri pra cá Tá assustado Ó, Bruno Solopes Aí, ó Bruno Aí, ó A lenda Aí, ó Bruno Que isso Pegamos no flagra Você viu isso, rapaziada? Não vi a mão dele Meu Deus Caralho Pegamos no flagra, mano Não, tinha dois no banheiro Um foi abatido O outro se rendeu Nossa, véi Que nossa Pegamos no flagra, mano Você viu isso, chat? Tranquilo Em você 100% Não Saber nem o que que tava acontecendo Então, aquele cara entrou lá dentro, lá, tá ligado, mano Meu guerreiro Se quiser atirar aí as coisas, pode atirar Eu não tenho nada a ver com isso, não Meu Deus, véi Nossa, chat Abaixa a mão, abaixa a mão Abaixa a mão Eu tô abaixando, mas não dá, véi Força seis vezes aí, essa mãozinha É isso O cara não consegue nem mais fazer um cocô em paz, véi Caralho, a cidade acabou, véi Ó Quem que tá aqui? Ó o Zói morreu também Mano, eu não quero nem ouvir, irmão Tive que dar um chá que eu tava com a capa, entendeu? E porra, o cara não tava me vendo Ó o coronel, mano Ó, tem mais o que eu vi, coronel Lá atrás de estar livre Lá atrás de estar livre já É, vamos pra cadeia Meu Deus, Nath Pode entrar aqui, ó, Nath, por favor Coronel, como é que tá sendo o informe a respeito do pessoal que tá vindo lá da ilha? Todo mundo sendo preso por prisão perpétua, mano Não, aí a Gigi tá fazendo a averiguação ou o senhor já tá constituindo... Ó, Gigi, você não pode criar personagem com envolvimento com os outros personagens, né? Não pode, mano Tipo, a primeira coisa que eu pensei foi pegar o Flavinho, mano Aí falaram que não podia Ah, vai, vai Valeu, LV, Elton Valeu pelo sub Valeu, Klet... Nossa, Ketley Valeu, Kletley Vitória Obrigado pelo sub Porque você não pode fazer mais RP no Red Dead Cara, eu posso Mas o RP do Cidade Alta no Red Dead Faliu Faliu não, né? O DRKZ não quis cuidar do RP A não ser que a gente fosse pra um outro servidor de RP de Red Dead Vocês queriam ver uma live no Red Dead? Joga no Hype amanhã, Pio Caralho, esse dia ir no Hype amanhã, mano? Caralho Entra na City do Renato Garcia Cara, o problema da City do Renato Garcia é que ela é pra gravar conteúdo, velho Ela não é uma City full focada no RP, tá ligado? Os caras lá, eles gostam de uma resenha, mãe Ah não sei lá, os caras entraram aí aparentemente tentando matar alguém Oi, deixa eu te falar, doutor Olha o Hercules, Hercules Oi Deixa eu falar com você, vem cá, faz favor Vai lá, vai lá, vai lá Eu fico de olho no corpo Pegou, eu consegui Cheguei e consegui render ele com o outro oficial, certo? Eu tava sentado no vaso Não, eu falo, irmãozinho, depois você fala, certo, mano? Vamos manter só isso aqui Fala E tipo, a gente, o pessoal que tava invadido, tava invadindo com taco e essas paradas, tá ligado? E ele, dizendo ele que ele estava lá cagando, entendeu? E você me encontrou lá fazendo o número 2 Guerreiro Posso falar? Pode falar, depois eu posso falar com ele, então... A gente conseguiu e o Malone passou o informe que era pra prender porque Tava junto com o pessoal, entendeu? Tava junto, mas não estava, não estava, não estava junto Irmão, você foi batido do lado do cara que tava batendo no policial, mano Você falou, agora deixa eu falar Ó, eu tava fazendo o número 2, entrou um cara aleatório lá dentro do vaso Lá dentro do banheiro Aí o policial Eu tô com um taco, eu tô com um tanto de banheiro, mas eu não tô normado O cara entrou dentro do vaso O cidadão de bem, retira tudo de importante que pode ingridir alguém e solta ele Otário E 12 lá, gente? O corona mandou? Tô de olho aqui enquanto o rapazer tá indo lá pegar Pode ir, pode ir lá que eu preciso de olho, pode ir, pode ir, vai revezando Tem uns que estão desistindo lá em cima, viu? Ô Hércules, você não quer esperar eles terminarem a fazer a prisão tudo lá primeiro Pra gente começar a mexer com eles aqui? Se não vai misturar lá, pode virar mais bagunça, entendeu? Foi patrinha, tchau Eu vou lá pegar 12 Olha o tanto de gente que tomou perpétua, galera Posso falar? Bom, não vou falar então Você tá se exaltando, Michael Tá crescendo a voz Eu não fiz nada, porra Tá crescendo a voz Então não perde a tua razão Se você tem uma razão, não perde ela, tá? Fala, meu nome Seguinte Eu... A ordem do Hércules Falou que quem entrasse na DP era pra matar Deixa eu dar mais um, deixa eu dar mais um Eu ia, infelizmente, abater ele Qual o perigo que eu tô te... Eu tô te oferecendo vacilão Eu falei vacilão não Eu falei vacilão quando eu perguntei teu nome Tu não me falou Posso falar ou não? Tu já falou, agora é a minha vez te falar, né? É a mista, é a mista Então não mente É o pau quebrando o chute Ele perguntou Qual o perigo que eu tô te oferecendo Vacilão Eu falei vacilão não, policial E ele falou não, vacilão E eu peguei, eu gemei ele E encaminhei ele por desobediência Porque ele tava invadindo a área da DP Tá de olho boquinha enquanto eu vejo o negócio com a gente Tá bom, deixa eu dar carinho Entendi Bom, que teve uma invasão, Michael De maneira geral Com grandes pessoas agredindo policiais e tal Uns com tacos, outros com instrumento cortante Outros na mão mesmo Então assim, não tinha como saber quem era quem Quem era cidadão de bem e quem não era Então o melhor era você ter obedecido ali E não ter entrado, entendeu? Coronel, posso dar minha versão agora com todo respeito? Eu sou o Hercules Ó, eu entrei na recepção da DP com uma câmera em mãos Aí ele pediu pra mim me afastar Aí ele me pegou pelo braço, me tirou pro lado de fora E ele falou se tu entrar eu vou disparar em ti Aí eu entrei e eu perguntei pra ele Pô, tu tá amargurado, hein? Tu tá de mal com a vida Aí eu perguntei qual é teu nome? Aí foi nessa hora que eu falei Vacilão, não foi... Como tu falou não, viu? Eu perguntei teu nome E aí que eu falei pra Coronel Caralho, essa delegacia tá uma loucura Mano, então é isso a ideia pro final do CDA, rapaziada Tão prendendo todo mundo Por qualquer coisa Mano, qualquer coisa agora é motivo de prisão GG, e é isso, tá ligado? Só que aí, mano Aparece ele, Dominique Toretto Peraí Chate, antes de finalizar a live Eu vou fazer uma fuga Pegar um chá aleatório aqui, ó Aí, ó Chá 30... Mentira que eu acertei ele, mano Nem fudendo, velho Cara, eu tô muito feliz aí, velho Vocês me apoiaram muito fazer live, velho Porra, 110k de like, velho Essa live aqui vai bater... Vai ser muito especial pra mim, mano Porque é uma live, tipo Que tudo deu errado, tipo GG, fuga, chat Vambora Na fuga, não pega Por que nós não erramos? O helicóptero já tá seguindo, ó Vamos ver se ele vai vir Será que é da polícia? Não é não Não é da polícia não Não é da polícia não Como seria essa prisão perpétua Não era pra ele ter aparecido Aquela mensagem pra ele, tá ligado? Eu perguntei isso Eu perguntei isso pro careca, mano Porque eu tomo um susto, tá ligado? Falei, mano Tá, porra, velho Se nós sermos presos A prisão perpétua Perder o personagem Falei assim, não, pô Não é isso É final de season, tal Isso ali assusta Mas não era pra ter aparecido, tal Era só pra ficar preso mesmo, tal 999 mil minutos Morreu, mano Morreu, morreu Agarrou ainda na minha atras Morreu Não era, pô Tanto é que mais ninguém apareceu na tela Só o lourinho, mano Gente, essa cidade tá esquisita Os carros tão afundando Puxa Ó o policial voando baixinho, mano Tempo de passar e rasgar, galera Deus vai guiar Nossa, mano Hoje aconteceu muita coisa, né Rapaziada Amanhã eu vou tá no hype, hein, mano No hype ou no... Ou no potatoes, velho Um dos dois Ou no servidor de zumbi, mano Ou eu vou criar um novo personagem No CDA mesmo Eu vou fazer uma enquete no Insta E o que ganhar é isso mesmo Cara, o que que esse helicóptero tá fazendo ali, mano Vou fazer uma votação com vocês, chat Deixa eu ver aqui Se já batemos a meta A meta hoje, mano Cara, hoje não bateu a meta, tá ligado Simplesmente a meta foi dobrada umas seis, cinco vezes hoje Vambora, chat É a melhora do dia, seus filhão pitch Tudo bem, querido? Tá tudo bem aí, meu amor Sabe? Com certeza pode Pode, pode CJ no hype? Ei, man Sou eu, CJ, bro Eu quero saber quem é que vende droga nessa merda, mano O quê? Você falou de mim? Cala a sua boca, seu merda Com um pau eu faço história, mano Me chama de Santos Dumont Amanhã Joga Roblox amanhã, Pio Não posso, mano Não dá, chat Roblox é meme, mano Pedir pra jogar Roblox é meme, mano Roblox é faia, mano Ah, o tanque online é minha vida Coloca cristal, sobe de patente da família Na gringa 07, vira toeta General de brigada Patente nunca se esquece, então Ah O jogo começou Mentira, João Paulo Mentira Mentira Tu vazou meu primeiro rap, mano Não é possível isso Caralho, mano O que que filha da puta não faz pro Pro diamante de jogo, né, véi? A história desse rap é o seguinte Lançaram um desafio no tanque online De quem fizesse uma música do jogo Ganhava um diamante Aí eu fiz uma música E a música era assim, ó Raul Raul Tanque online é minha vida Coloca cristal, sobe de patente Na família Na gringa 07, vira torreta É general de brigada Patente nunca se esquece, então Ah O jogo começou E todo servidor nacional já jogou Meu Deus, cara Não é possível, mano Isso é relíquia demais Atropelei Nossa O Cerejinha morreu, velho Mentira Que o Cerejinha morreu Oxi, tá bem? Ai Oi Você tá bem? Não Ai 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 Ai, eu morro Ai Você tá bem? Tá bem? Tá tudo bem? Ô, foi mal Tá bem? Você tá bem? Tá tranquilo? Quê? Quê? Eu vou realmente resenhar você Seis, trinta e cinco Ai Você tá bem, Cerejinha? Não sei, cara A vida é muito louca Cuidado Menos cinquenta na... Nossa Roubaram o bagulho do Cerejinha, mano É, Cerejinha Acho que você foi roubada Entra aqui, nós Vamos atrás dos caras Os caras levaram minha moto Vamos devolver Vamos devolver Vamos devolver Vai lá Ai Tá brincando, meu querido Filha da puta, mano Olha que cara Olha que cara Lixo, velho Desceu pra quatro Diamante quatro É foda GGF8 Kit Tá ligado Ah não, velho Mano, sabe quem que eu tô com saudade aqui nas lives? Forlock, mano O eletricista nunca mais apareceu, velho Será que era uma mulher e esqueceu a gente? É final de season, Pio Foda-se Cara, realmente essa é a lógica Final de season, mano Acabou o game, tá ligado? Todas as favelas devem estar vazias uma hora dessa, quer ver? Ah, elements aí, rapaziada Será que eu vou ser da elements na próxima season? Caralho, eu entro aqui automaticamente e dá vontade de cantar speed, tchau, mano Pio, saudades do Madeirada O jogo começou Mano, deixa eu liberar o chat aí, mano Eu travei ali porque a galera tá dando meta Não pode dar metagames, rapaziada Senão eu vou ser banido, caralho Vocês não sabiam disso não, meu irmão Aí, ó, liberei o chat Lili cantou, chat Lili cantou GGLili GGLili Lili cantou Lili cantou Ufa GGLili Cara, por que eu tô andando de carro se eu posso voar? Isso aqui é a Garena, mano Isso aqui Garena tá querendo que eu volte mesmo Ela tá vindo... Tá porra, que isso? Qualquer um que passa na casa do Bolt explode Ou não? Se o alarme explode uma vez, ele não explode mais Ahn, bom saber isso aqui na próxima season Escolha ricochete só pra ricochetear Caralho, véi Que old isso, mano Ô, pra você ver, véi Daqueles 50 mil inscritos que eu tinha do Tank Online Tem alguns ainda, véi, aqui Se eu trabalho pro governo No seu período de trabalho Eu sou sim Posso sim Fazer uma gravação se eu quiser Se caso o senhor não sai de trabalho Já erro da minha parte O senhor pode empreender por... Sei lá Sei lá Aí, então, é o seguinte O senhor Pode me liberar Tá todo mundo ouvindo aí? Entendeu, doutor? Não tô devendo Não tô mandado Faça a gravação sim Faça a gravação sim Porque é um direito meu Se o alarmeu Eu posso fazer o que eu quiser com ele É Certo O senhor tem razão Agora deixa eu falar Até agora Gigi trita Quando eu te dou Ou qualquer policial Pede pro senhor se retirar do local Com uma ordem legal É porque tá acontecendo algum BO Ou algo grave Ninguém pediu Ele chegou ao gelando Tá Irmão, irmão Eu pedi Calma aí, soldado Calma aí, soldado Calma Durante o que tá acontecendo Aqui na... No... Na DP Acontece um disparo Acidental Alguma coisa certa no senhor? Não! Achei que eu tava de policial ainda Tá, não Eu falo GG, treta Sem nem ter feito nada, né? Tá, calma Eu escutei o senhor falar Agora eu tô falando Eu peço que coopere com a educação Então Da próxima vez que alguém Algum policial pedir pro senhor Por gentileza Pra ser retirado do local Cara, eu quero dar uma fuga Mas a polícia Caralho, ontem, velho Olha pra você ver a sacanagem que foi Ontem me pregaram na Troia, velho E hoje Não tô nem perseguindo mais Ninguém, velho Mano Não tinha o que fazer, galera Ontem foi meu dia, tá ligado? Os caras queriam muito me pegar ontem, mano Foi meu dia, tá ligado? Não tinha o que fazer, velho Os caras Eles queriam muito me pegar Você não tá entendendo isso, tá ligado? Vira um gato, Pio Porra, vamos aproveitar hoje, né, mano Que hoje é o triste fim do CJ GG gato, mano Miau Desgraça Agora eu tenho que lembrar Qual que é a skin do gato Skins GTA R S É V Mods de jogadores de skin Ver se eu acho aqui A do gato Caralho, chat Olha o quanto skin foda que tem Olha isso Skin do Batman Ah, não O Batman Nossa, eu quero a skin do Batman, velho Nossa, skin do Batman Deixa eu ver Batman É, PM O que que é isso? Olicham Louis Vuitton Caralho, o que que é isso? Duende verde, velho Ó, de FPS Mulher peituda GG GG Se eu entro com essa skin aqui na live Automaticamente tem 100 mil likes, velho Automaticamente Que isso? Um dinossauro, velho Tá Porra Ó, skin de criança Vê, velho Mais mulher Aparentemente a galera gosta muito de mulher Olha, uma mulher pelada do nada na minha tela, mano É, caralho Do nada Peitos E bundas Isso é mod, pio Da hora, velho Quem vai achar mod de mulher pelada? Aí, mais mulher pelada Mais nude Caralho, velho Deixa eu pegar aqui Skins GTA Network List Aqui, ó Achei Deixa eu ver as skins que tem Vamos dar só uma zoada, galera Porque senão a live vai se estender muito E aí eu vou dar uma brincada de gato aqui Pô, minha internet tá ruim, hein Controle de privacidade Ah Você vai Vou clicar em aceita aqui mesmo Automaticamente Guardar Guardar e sair Pronto Cadê o gato? Olha as skins que tem como virar, velho Nublusão Gato, gato, gato Cara, isso aqui é animal Ela deve ser lá pra baixo usar animal Dá fuga, pio Vocês preferem fuga que eu vire um animal, velho Mas a polícia não tá vindo atrás, galera É engraçado que ontem eu tava com o CJ E a cada esquina que a gente virava, né Tinha um policial, né Agora? Ó, vou dar mais um rolê aqui, mano Ó Vou dar mais um rolê, ó Vai com outro carro, pio Não, eu gosto da Mona Lisa Ó Não aparece um polícia, chat Não aparece, mano Os caras tão tudo intocados na Troia, velho Ó Ó o autocorredor ali Agora ontem? Vamos dar uma passeada aqui Vamos lá ali no gueto Caralho, rapaziada O YouTube é muito rápido, velho Eu tô quatro horas aqui Nem percebi, velho É que você fica tão preocupado Em bater a meta Que aí você, tipo Fala, mano Eu tenho que ficar aqui até bater Tá ligado? Isso não é legal não, mano Fico parecendo um mendigo, mano Dá pra fazer um highlight De quantas vezes eu pedi like Aí é só eu assim, ó Like, por favor, like Então deixa, like, like Então dê seu like, like Você faz o favor Se bater, like Faz o like, like, like Like, like, like Like, like, like Like Bora dar pra cá, cheiro Fundo do mar Boa, esponja Caralho, nada, mano Nossa, vontade de jogar Esse cara pro alto Cara, não aparece Um filha da Não aparece polícia Não tem polícia Mas deixa eu entrar Com o CJ aqui Pra você ver Se não vai ter polícia É uma garai Matei Não tem polícia, chat Não tem polícia Nossa, achei que ele ia vir Maluco pipocou Do nada Não veio Não veio, galera Eles não vão vir, não Ah, é isso, galera Eles não vão vir, mano Atira Atira neles Não, senão Eles vão usar Código 5 Com o Nimin, mano E aí não vai nem ser Fuga Vai ser muito Coisado, velho Vai ser muito ruim Galera Ô, chat Ô, chat Amanhã vocês vão colar Na live, mano Se eu fazer live amanhã Quando tiver o anunciozinho Da live lá 19 horas Vocês vão bater 10k de like Antes de eu entrar Na live, mano Vai mesmo Vocês prometem, mano Vocês me dão A palavra de vocês, cara Amanhã eu vou entrar no hype Com o CJ, mano Tô falando sério Eu vou procurar os caras lá Pra ver se me libera Falar com o 2B Pra deixar eu ir lá, mano Mas será que, mano Eu acho que os caras Vai me zoar muito lá, velho Meu Deus, rapaziada Cara Quando eles vieram Quando os caras da Turquia Vem pro CDA Nós zoamos eles muito aqui Mano, os caras Vai me zoar muito lá, velho O que que acontece Com o ladrão de carro lá, velho Mano, tô com medo Ah Nada Nada Tô saudável Tranquilo Que horas a live amanhã, Pio 19, mano 19 e 15 Por aí Não vai fazer live na Nimo, Pio Tô com medo, galera De fazer lá e não Tem que trocar uma ideia ainda Ver se eles vão me pagar Tal Tem que trocar muita ideia ainda Tô com medo de fazer Trabalhar o mês todo E sei lá, mano Como a empresa só Simplesmente sumiu A gente não sabe O que pode acontecer Vamos esperar aí Que só o tempo dirá Tá vendo? Não aparece, velho Não aparece, chat Nossa, eu tô ficando Sem voz, velho Mano Eu vou pôcar uma corrida, galera E aí eles devem vir, mano Vou pôcar uma corrida Vou pôcar uma corrida Vai ter jeito não, rapaziada Eu vou dar uns pipoca aqui pro ar Na hora que a polícia aparecer Eu saio quebrando Bora, eu queria dar uma Vou dar um xeira aqui pro ar Na praça não, né, mano A praça aí é foda, piu Vamos ver se eles aparecem Não aparece Eu sou a DM, mano Ó o Matrix, mano As balas ficam tudo no ar, velho Ó Matrix Muita tecnologia, velho Olha isso, velho As balas aéreas flutuantes Isso aqui foi antes da gravidade existir, ó Quando não existia a gravidade, rapaziada É isso aqui que acontecia, ó Mas aí veio um cara Descobriu a gravidade E aqui ainda não atualiza Não chegou aqui essa atualização da gravidade ainda não Então a bala fica no ar mesmo, ó GG Matrix Vira o gato, piu É, velho Fuga não vai ter como, galera Nós vai ter que fazer o gato, velho Pra finalizar Nós vai ter que fazer o gato Nós vai ter que fazer o gato Alguém sabe a skin do gato? Moleque, tu é um deus, mano O cara mandou certinho aqui, ó O P do Caram Mano, eu vou testar aqui Eu acho que é essa aí mesmo, viu P do Caram Vamos ver se o P do Caram acertou Errou Errou Errou, Pedro, cara Errou feio Errou rude Errou feio Errou feio 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 Gato Cat 01 Vamos ver Se for esse é um beijo na boca Hum, não existe Errou Errou Faz o Amunation, piu Amunation no final de season, mano Cê é louco? Comeu bosta Isso aí Fishball Que? Que? Cara, ninguém sabe a skin de cat, velho Ah, eu acho que é cat Quer ver, ó Não é gato, não É cat Assim, ó Mano, ninguém sabe a skin do gato, velho 30k de pessoa na... 30 mil pessoas e ninguém sabe a do gato Boa, chat GG Skin cat 01 Miau Porra Miau Caralho Miau Sou um gato, porra Ah, meu Deus do céu Pra quem duvidou dele A lenda Homem, ó Roubador de carro Ruim Nem ele aí, ó Bora, 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 bora Homem aí, ó Homem aí, ó Calma Uma preguiça de andar Ninguém aqui, mano Tem só um carinha ali Vou na praça Na praça Porra Será que ele morde? Aê, cara Aê, cara Fala aí, gatinho Faz um favor pra mim Fala aí Pega no meu pau Não, pego não, mano Não tem pinça, não Gente, o horário já permite falar palavrão, né? Achei E aí, pô O cara querendo me comer, mano? O cara querendo me comer, mano? O cara querendo me comer, mano? Ai, que fofinho, gente Meu Deus Me leva pra casa Ai, que fofo Que gordinho Tão gostosinho Meu Deus Nossa, eu não acho de gordo pra casa Eu acho que esse gato tá meio esquisito E ele tá falando Ô, moça Ele tá no seu Que fofo Nossa, agora dá pra abrir meu espetinho Dá pra abrir meu espetinho Ai, ele tá no seu Não fala isso O que é isso? Quem que falou isso daí? Meu Deus, um rato Que rato, menino É um papagaio Ó, dá pra abrir o espetinho agora Dá pra abrir o espetinho da ensina É a minha periguita Não, fala isso não, não Miau Bruno Dupé O Dupé tá como? Que isso, Dupé É gato com gato Que porra é essa, Clara Eita, o gatinho Miau O gato entrou no meu carro Gato O carro do gato Não é possível, mano Vou lá no D.P., vou lá no D.P., mano O gato, o gato entrou no meu carro GG live do desempregado O drama de Piozinho Ele perdeu o seu emprego E agora anda pela cidade como um mendigo O drama de Piozinho Calma, Patrícia Calma, Patrícia Calma, Patrícia Calma, calma, calma Amigo, amigo, amigo Tira, 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 Patrícia Miau 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 Patrícia Acabou, Patrícia Pegue ela, pegue ela Miau 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 E I Caralho Pega no meu pau, careca o gatinho hoje como assim pega no meu pau tá maluco é isso cara deixa eu mexer com o gato cara coitado derrubei o gatinho vem caralho meu Deus é isso carinho gatinho que tinha carinho que isso que eu sei lá meu irmão eu chamo veterinário para o gato que isso será que esse gato eu não consigo subir aqui velho corre gatinho corre ele não é treinado pela polícia não ele gatinho ele não é treinado pela polícia ele não é treinado pela polícia eu vou tirar ele para você abastecer ele eu preciso falar que a minha família eu não matou o gato não matei não matei não não matei não tem 7 vida 6 vida não matei não matei não tá bem tá bem 6 vida tá com 6 vida ainda relaxa 6 7 vida tá tranquilo me deu um para aqui que puto gatinho gatinho vocês tem que tomar cuidado com o gatinho pra ele brincar perto da roda do carro Deus o livre whiska sachê, whiska sachê você gosta? sim me dá, me alimenta o humano idiota vai só o humano idiota vai me alimenta o que que esse careca tá botando a mão em mim? sai careca Chico Xavier do caralho sai Chico Xavier ai que gatinho lindo, meu Deus isso, não foi nada oxi hum ô gatinho, não dá pra cheirar a bunda do tio não, gatinho meu Deus, olha esse gato possuído pelo capeta olha, tu não fala assim de um gato não olha, tu não fala assim de um gatinho não olha isso daqui o gatinho pega, o gatinho pega, o gatinho não, petisco, petisco, petisco petisco, petisco, petisco uxa, que pô é essa o que isso? o que isso? miaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau oa aaaaaa esse gato é bom miaaaaaaaaaa esse gatinho é diferenciado ai cadê a laguna? vai matar o gato, vai matar o gato é uma laguna na forma de gato aqui ó Vai virar o Goku. Vai virar o Goku, cara. Vai virar o Goku, cara. Miau! Miau, miau, caralho. Miau! Miau! Que coisa... Faz carinho em mim, humano e te engoto. Mano, meu boneco, ele simplesmente bugou. Mas eu não sei porque que ele bugou, cara. Eu não consigo... Vamos lá na favela pedir droga pros caras? Ah, mas se bem que acabou a favela. Mano, meu boneco simplesmente bugou. Ele não mexe, cara. Ai, carai, mano. Ó, olha lá. Eu tô andando reto com o bagulho e ele tá se mexendo. Não vê legal, hein? Miau! Miau, chat, miau! Olha a ilha, Pio! Ihhh! Imagina eu ir lá na ilha. Caralho, vai ter outra invasão na ilha? Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Outra? Ah, eu não vou ter mais essa não, mano. Deixa eu ver. Não, galera. Vai ter outra não. Vai ter outra agora, não. Vai ter outra agora, não. O cara tá tão com medo que ele tá mirando até num gato, mano. O cara, ele tá tão com medo, mano. Que ele tá mirando num gato, velho. ó... Tem medo de gato ou não. Vem cá. Vem cá. Mano, tem um... tem um gato aqui atrás! Vem cá. Vem cá. Vem cá, gato. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Eu não consigo subir, eu não consigo subir. Ele não pula. Tem um gato aqui, Joe. Vem cá, o gato apareceu até um cachorro. Não aponta o gato não. Não, não, tô apontando não. Vem cá, vem cá. Vem cá, gato. Preocupado com o gato do que o Galgito quer ser feito. Fala do gato aí, Matu. Fala do gato aí, Matu. O gato aí, ó. Eu passando. Atira nele, ô. Tem um mascote, família. Aí, ó. Tem uma vontade de fazer um churrasco com esse gato. Que vontade. Ah, que aí. Enquanto isso, o cidadão ainda pode fechar no tequila. Tem alguém que não tá aqui no Brombro que vai matar se não tiver, mano. Vai tá aqui na ilha, Matu. Rapaziada, Vazu. RC, novo rei do crime aí. Converteu todos os gatos. Tem uma cidade de RC, porra. Tem uma cidade de RC, porra. Olha o gato. Olha o gato aí, porra. Olha o gatinho. Nossa. Nossa. Caralho. Caralho. Herói. Ah, visão. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Ei, gatinho. Miau. Gostou de mim, meu porra. Miau. Você viu o grupo aí? Você tá indo na rádio aí, do atleta. O Biruta tá chegando na ilha aí, cara. Rolando várias cabeças. Mas vocês conseguem ver o gato ainda tá aqui, mano. Chat, eu não consigo mexer com o gato. Porque meu NC tá pro gato, velho. Não dá pra trolar. Olha lá, eu chego perto das pessoas. Cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que dar o famoso. O famoso relogate. Não tem como. Porque eu tô tentando colar ali nas pessoas. E não consigo... Ó, meu PC travou também, ó. Então o problema tava era no PC mesmo. Não era... Aí, ó. Travou. Travou essa merda. PC lixo. Quem quer meu PC, digita um e deixa o like. Só pra conferir quantas pessoas querem meu PC. Gente, eu tô sem voz, velho. Caramba, essa live de hoje foi pica, mano. Eu nem fiz uma despedida decente pro CJ, velho. Olha, o 5M não quer abrir. Aí, ó. Vai chat, o que precisa? Meu 5M tava bugado, chat. Calma. Piaaaau! Porra! Tô com um carro na largada pra dar a partida. Tô com um carro na largada pra dar a partida. Espírito... Olha que virou um gato, velho. Espírito dos sete telas. E, caralho. 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 Nossa, galera. Vazei muito aqui, velho. Nossa... O espírito dos sete telas. Aê, vamo ver se parou com aquele bug, acho que parou, 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 tô no gatinho, que parou com aquele bug, ai tá bacalhado. Sem bagunça, sem ravinha, sem bagunça. É da clima do médico, só que alguns rodou aí, trazendo os bagulhos pra nós, tá ligado, ai ele chegou aqui, e... Tá, mais de confiança. É, de confiança, por favor. E esse manangueiro? Fica na fila, rapaziada. Que louco pra dar uma branquela. Porra! Porra! Porra, piuzinho. Ah não, o cara meteu um piuzinho, mano. Vai tomar no cu. O cara meteu um piuzinho. O cara meteu um piuzinho que eu ouvi, mano. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Sai daqui, gato. Não é um gato não, mano. Esse gato tá graúdo. Pega no meu pau. Vai, gato. Eu tô com fome de cê dar um belo espetinho. Mano, essa porra não é um gato não. Só capivara, fi. Dá um espetinho, mano. Caralho. Caralho. Caralho, tio. será machenado? Caralho, tio. Caralho, tio. Caralho, Woo Free. entalba! Fume! Eu tenho fume! Cara, olha o tamanho do gato, o gato tá com fome, fi. Fume! Dá um sem espeta aí, boy. Tem um hambúrguer aqui. Você vai dar hambúrguer pro gato? Ele tá com fome, ele tá com qualquer coisa. Morde aí, morde aí um pedacinho. Valeu. Tamo junto. Cadê minha droga? Cadê minha droga? Minha droga, minha droga, minha coi, minha coi, minha droga, minha droga, minha droga, minha droga. Niaaaaaau. 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 Mano, peraí, vou dar uma roupa. Niaaaaaau. Mano, vai tomar no cu, velho. Eu fazendo RP de gato, velho. Meu Deus do céu, velho. Cara, bicho, já não tem mais nada que fazer na vida dele, não, mano. Já bateu cento e... Ah, velho. Não, isso aqui não é brincadeira, velho. Vai bater cento e vinte mil likes mesmo. Vocês tem noção que a última live que pegou cento e vinte mil likes aqui no YouTube foi em... Foi há dois meses atrás. Tem dois meses que nós não bate cento e vinte mil likes. Foi na live do... Do Red Dead que pegou cento e vinte mil likes. Obrigado. Carai. Mano, eu queria muito ter um paraquedas. Ué, meu gato não quer descer, ué. Ushhh. Bora. Ê, caraca. Obrigado, meu Deus. Su, receba. Que é o gato do luva de pedreiro, porra. Será que ele me marca no Insta? Coloca meu nome na placa dele no YouTube. Su, su, chui. Muaaaaaa! Miaaaaaau! Fome. Fome. Um gadinho. Você vê que eu vou... Uêêêêê! Uêêêê! Uêêêêê! Uêêêê! Gente, esse gato roubou no meu carro, hein, mano. Esse gato é chave. Uêêêê! Uêêêê! Esse gato aqui roubou no meu carro. Miaaaaaau! Fome! Minha sonho! Esse gato é diferencioso. Esse gato é o like. Esse gato relaxa. Oxi. Abóbora! Esse gato é bilingue, mano. Ele late agora. O gato imitou o meme do cachorro. Dá o pé nesse gato aí, vai. Filho do pé no teu cu. Que isso? Caralho. Fome! Deu fome! 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 Miaaaaaaau! Pssh! Miau, 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 caralho. Miau. Fala o gato quando tá... Não, peraí, peraí. Fala o gato quando tá no tenhado brigando pra... Pra comer a gata. Afasta de gatos. Só homem bomba na guerra é tudo ou nada. Vários pistola no pente. Colete a prova de embala. Nóis desce pra pista pra fazer um assalto. Nóis é fechadão no doze. Esse gato tá passando mal, gente. Gato miserável, não é assim não. Vários pistola no pente. Não, não é assim não. Gato miserável, né? Bú, bú! Bú, bú! 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 Sai! Sai, sai, sai! Sai! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Esse gato é do demônio, velho! Sai! Sai, sai, sai! Pega o gato! Ele falou que saiu! O gato tá falando, velho! Ih, atropelou o gato! Ih, filha, é um miau, velho! Meu Deus, não! Não! Quer dizer... Não! Sai! Ele quer comer meu cu! Passa a mão nas costas dele que ele levanta o rabo. Você tá mamando o gato. Ah! Fica meu! Passa a mão nas costas dele que ele levanta o rabo. Peraí que eu tô imperando, Jaca, mãe. Não, esse gato! Corre, corre. Corre, corre, corre. Vem cá, vem cá, vem cá. Vira! Desempregado! Eu sou, meu amor. Vai no gato! Vai no gato! Desempregado, Jota! Desempregado! Você tá querendo comer o gato! Agora na minha cara, não. Desempregado! Gatinho, gatinho! É nossa janta, sonho! Caralho, The Walking Dead! Eu vi primeiro, eu vi depois! Não! Meu Deus, do nada virou The Walking Dead, mano. The Walking Dead! The Walking Dead! Não dá, gato! Não adianta! Porra, gato! Nossa! Mãe! Olha ele em cima! Ele subiu, filho, é muito rápido! Pega ele, pega ele, pega ele! Pega o tempo! Fazer ele subir à toa! Caralho, mano! Minha garganta foi pro saco, velho! The Walking Dead, mano! Mano, vou fazer uma live só vestido de gato, velho! Prometo pra vocês, velho! Se tudo der errado, amanhã a live é só de gato! Mano, é muito bom fazer bagulho de gato, velho! É muito fácil! Minha porra! Mano, eu vou roubar um carro, você vai ver! Você é louco! Minha voz foi pro caralho! Aaaaaah! GG, perdeu a live! Caralho, olha o carro que eu roubei ontem! Olha o policial ali! Vixe, tá apaixonado! Não posso nem ter... Não posso... Nossa, Garena! Tá porra! Com o renite, ela tá... Ela tá cheirando pó! Olha o gato aqui! Olha o rato aqui! O rato aqui! Não! Não, não, você não chuta! Não, não, você não chuta! Eu sou o Luiz da Mel! Eu sou o Luiz da Mel! Não, não... Não bate no gato, não! Não bate no gato aqui! Pelo gato, eu sou! Ele não sabe nem como um gato faz numa gata! Eu falei... Mostra a película aqui! Gato... Vocês acharam o filhão miau, mano? Obrigado! O que o gato faz no teado? Olha lá! Polícia! Nossa, morreu! Polícia! 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 Esses caras tão armados! O gato! O gato! O gato! O rato! Eles tão armados! Eles querem me matar! O gato! O gato tá armado, ó! Quem tá armado? Eles tão armados! Quem, gato? Todo mundo! Tão armado! Já gravei a guerra! Já gravei a guerra! Já gravei a guerra! Volta, 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 volta! Eu sou filha da Buda! Pá, caralho! Ei, gato x9, filha da Buda! Vou te pegar no soco, velho! Hoje eu tenho fim, mano! Tu vai virar churrasco, caralho! Cala a sua boca, sua... Cala a sua boca, sua... Cala a sua boca, seu merda do caralho! Vem cá! Eu sou um gato fofo, ele ta me ameaçando! unless you! Wee! Vai conseguir você matar. O macht mis aquarteira, vai ver se você ta com as corischer das minhas mãos. UARA! U информado nela! Cuidado com o gato! Quitados com o gato! Aqui minha junto! Olá a lota, minha, as었습니다. Uau! Sequatteiro o gato, sequesteiro a tua. Vamos embora. Roubamos a työ! UAAAA! Fume! Fume, fume! Deus me livre, ei! Esse gato fala, Deus me livre, eu vou embora, tchau! Cadê a porra do gato, caralho? Cadê o gato? Gato? Ele tá dirigindo! Meu Deus, socorro! Não precisa ser baixado pelo gato! Socorro, socorro! Eu tô dirigindo! Socorro, o gato roubou, o carro roubou a viatura! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ai, meu Jesus! Miaaaaaaau! Pega esse gato aí, Luke! Pelo amor de Deus! Cuidado que o gato roubou a viatura! Tem um gato dirigindo a viatura, pessoal! Fome! Tenho fome! Miaaaaaau! Pô! Porra! É, meu gato! Morreu! Miaaaaaaau! Ele vai bater, ele vai bater! Fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu! Mano, isso aqui facilmente daria um vídeo! Facilmente! Droga, é o gato! Ai, cara! Hahahaha! Live até que horas, Pio? Cara, eu acho que já foi 5 horas de live já! Deixa eu ver quantas horas foi de live! A gente ter batido 120 mil likes, velho, deve ter sido umas 5 horas, não é possível! Deixa eu ver... Vai no Conopio! Amanhã a gente vai lá nele! Calma aí! Chat! Deu 5 horas de live, cara! Ai, Deus, é bom demais! Gente, não vou fazer live na Animo hoje! Dediquei essa live aqui exclusivamente pro YouTube! Pra ver se eu ainda tenho potencial, né? Ver se alguém ainda me assiste nessa merda! Cara, tô muito feliz, tá ligado? Não com a situação de hoje, mas sim por saber que vocês ainda estão comigo! E muito triste por ter perdido meu emprego, apesar de todas as piadas, velho! É uma nova fase aqui no canal e na minha carreira e na minha vida! A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã! Infelizmente, eu queria saber, cara! Não faço a mínima pra onde a gente vai! Pra qual plataforma a gente vai! O que que vai acontecer! Cara, eu queria muito chegar aqui e falar com vocês, mas eu não sei, velho! Não sei também como é que vai ficar minha situação com a AnimoTV ainda! Eu tinha um contrato com eles de mais de um ano ainda! Não faço a mínima do que vai acontecer, galera! Eu amo vocês! Beleza? Amanhã, live no mesmo horário, 19 horas! Batemos aí 120k de like! É... Amanhã eu vou ver se eu apareço com o CJ no Hype! Uma cidade diferente aí! Vamos ver se a gente faz alguma coisa amanhã com o CJ! É... Cara, muito obrigado, chat! De verdade, mano! Eu amo vocês, velho! Obrigado por tudo, velho! Por tudo mesmo que vocês têm feito por mim! Infelizmente, aí, a vida nova que vai seguir! Mas agora eu vou dar um conselho pra vocês aí de verdade, cara! Eu não sei se a AnimoTV vai pagar esse mês, viu? Eu vou conversar com os caras e aviso lá no meu Instagram! Se eles falarem comigo, Pio, pode fazer live até o final! Vai pagar! Vou fazer um documento e tal! Eu vou fazer live lá! Mas até então eu vou prezar aí pelo conteúdo, beleza? Amo vocês, galera! De verdade! Obrigado por tudo! Valeu, falou e até a... Mano, não! Eu tenho que gankar alguém, cara! Agora que eu tô no YouTube, eu posso gankar alguém, velho! Deixa eu ver se tem alguém fazendo live aqui no YouTube! Imagina a gente conseguir dar um gank e mudar a vida da pessoa! Pior que aqui no YouTube ninguém faz live, velho! Aqui no YouTube ninguém faz live, velho! Mas tá bom! Ai, chat! Vamos nessa! Forte abraço pra vocês! Valeu, falou e até amanhã! Fui! 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 Beauty, black, black e Severi, Zortedaw Atirou primeiro, eu não tenho dó Vim pra cima, agarregando Ei, bro, eu não pego táxi de Liberty City Eu faço a baguncinha, dropando nesse hit DJ ou Sidney nos beat Eu passando voado na Blitz, oh shit